E sendo assim, pedimos a permissão de Deus para iniciarmos essa reunião, porque tudo que se inicia com a permissão de Deus, termina bem. Leitura da mensagem é com lenda. A característica da maturidade está em justamente a gente aprender a lidar com a vida que não precisa ser perfeita. A maturidade chega no nosso coração no dia em que descobrimos que nós temos problemas na vida, mas que ter problemas na vida não significa que a partir de então nós precisaremos ser infelizes por causa disso. Ter problema na vida não é ter vida infeliz, porém, é preciso maturidade para compreendê-los. Padre Fábio de Mello. É só, presidente. É, vereador Ana, expediente apresentado pelo senhor prefeito. Não há, senhor presidente. Ah, me perdoe. Presidente, nós temos que inicialmente falar das homenagens próximas previstas para esta reunião. Ah, não tem nenhum requerimento. Expediente apresentado pelos senhores vereadores. Não, senhor presidente. Expediente recebido de verso. Ah, sim, senhor presidente. Casa Espírita da Sopa Adolfo Fritz. A Câmara Municipal de Iberaba, agradecimento ao vereador Agnaldo Silva, ao presidente e a todos os vereadores. A Casa Espírita da Sopa Adolfo Fritz, com sede na rua Asa Norte, número 185, bairro Planalto, vem a público agradecer a iniciativa do vereador Agnaldo Silva, que através do nobre e belo gesto, solicitou e foi concedido pela Câmara Municipal de Iberaba, o pedido para a realização de homenagem especial pelos 30 anos de fundação da Casa Espírita da Sopa Adolfo Fritz. Aproveitamos o ensejo para dizer da nossa satisfação de poder contribuir, mesmo que de forma singela e humilde, para o abrandamento das mazelas da população que batem à porta daquela casa de caridade, em busca de alimentos, alegria, ocupação, saúde, lazer e, sobretudo, restabelecimento físico e mental. Nossos cumprimentos ao presidente, à mesa diretora da Câmara Municipal de Iberaba, bem como aos valorosos vereadores, pelo reconhecimento, mesmo sabendo que não merecemos. Fica registrado como convite aos parlamentares que quiserem conhecer os projetos da associação, principalmente nosso último projeto, que é o dos medicamentos fitoterápicos, que visará desenvolver uma cadeia de ações para abarcar toda a produção de fármaco, desde o plantio, cultivo e a extração da planta, chegando ao medicamento final. Desde já, contamos com o apoio, aguardando-vos em breve. A Casa da Sopa Adolfo Fritz conta com sua diretoria, ainda com o apoio de aguerridos voluntários, inúmeros amigos dedicados e ainda com parcerias estratégicas, como da Prefeitura Municipal de Iberaba e da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, entre outros, nos seus atendimentos diários. Ressalta-se que a associação disponibiliza no posto de saúde Amigos Solidários uma série de serviços de saúde, tal como atendimentos médicos, odontológicos, psicossociais, de fitoterapia, da nutrição, distribuição de medicamentos a custo zero, entre outros, outros, além de executar outros atendimentos e trabalhos sociais, disponibilizando aulas de judô e várias danças, distribuição de enxovais, evangelização, distribuição de alimentos e ações de pacificação social, entre outras atividades para cumprir com seus fins sociais. portanto, nossos eternos agradecimentos aos partícipes indispensáveis ao nosso trabalho, ao trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos sinceros agradecimentos também à Casa Legislativa de Iberaba pelo reconhecimento e divulgação do nosso trabalho. Iberaba, 28 de maio de 2018. É só, presidente. Aliás, esse aqui é o da Casa Espírita Adolfo Fritz, presidente. Inclusive, novos colegas, os vereadores que tiveram a oportunidade de visitar esta instituição, vocês vão ver que trabalho brilhante que eles fazem lá. Por favor, vereador Arnaldo, continue. Excelentíssimo senhor Paulo Piau, prefeito municipal, assunto e agradecimento. Excelentíssimo prefeito, com nossos cordiais cumprimentos, vemos a presença de vossa excelência agradecer o apoio e assessoramento de cada secretário municipal e servidor público que contribuiu para a administração pública municipal durante a sua ausência no período de 21 a 3 de junho do corrente ano. Enquanto o prefeito em exercício, Luiz Dutra, tomava à frente o desafio de governar do município de Iberaba durante 14 dias. Façamos referência a todos os servidores que colaboraram para que este momento histórico se tornasse realidade. Temos certeza que o serviço que executam é nobre para o nosso município. Em cada função realizada, percebemos a responsabilidade e dedicação de várias pessoas que constroem um município melhor. Em cada lugar que passamos e em cada cidadão atendido, podemos perceber que tem a mão de um servidor público. Assinam tal manifestação o vereador Aguinaldo José da Silva, presidente de exercício, Alain Carlos, Almir Silva, Cleomar Marcos, Ed Carlo, Ismar Marão, Samuel Pereira, Tiago Mariscal, Rubério Santos, Franca Cartafim, Denise Marcos, Antônio Ronaldo e Fernando Mendes. Tem mais uma manifestação aqui, senhor presidente, da Associação Brasileira dos Criadores de Cebu. Senhor presidente, a Associação Brasileira dos Criadores de Cebu, ABCZ, tem a grata satisfação de compartilhar os excelentes resultados obtidos com a realização da 84ª Expo Zebu. Foi uma feira histórica, com sucesso de público, de movimentação financeira e de importantes avanços para o agronegócio brasileiro. Pelo Parque Fernando Costa, passaram mais de 241 mil pessoas ao longo dos 10 dias de feira, com a estimativa de movimentação financeira de 170 milhões de reais. Comemoramos um recorde de visitantes internacionais de 513 estrangeiros e 36 países e a importante assinatura de oito protocolos sanitários que possibilitaram a exportação de material genético zebuíno e abrem novos mercados para o zebu brasileiro. Estamos extremamente satisfeitos com os resultados obtidos, que reconhecem o importante trabalho desenvolvido pela ABCZ em favor da pecuária nacional. Aproveitamos esta oportunidade, Branca, para manifestar o nosso interesse na renovação da nossa parceria para a preparação e realização da Expo Zebu 2019, ano em que a ABCZ comemora os seus 100 anos. Atenciosamente, Arnaldo Manuel dos Santos Borges, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. É só, senhor presidente. Obrigado, vereador Lancarz. Passamos agora a segunda parte, o item 2, terceiro grande expediente. Nós temos aqui a apresentação e votação de seguintes requerimentos. Homenagem especial. Assim, senhor presidente. Requerimento número 21 de 2018. Assunto e homenagem especial. De acordo com o inciso primeiro, parágrafo quinto, artigo 144 do regimento interno, solicito a deliberação do plenário para ser prestado a homenagem especial pelos 50 anos de fundação da Escola Estadual Lauro Fontoura. Aos 28 dias do mês de março de 1968, foi criado o grupo escolar Tiradentes, integrante da rede oficial de ensino por ato oficial do governador Israel Pinheiro. Através do decreto publicado no órgão oficial do Estado no dia 29 de março de 2000, de 29 de março do mesmo ano. Por determinação oficial, publicado no Minas Gerais no dia 6 de julho de 1974, passou-se a denominar a Escola Estadual Lauro Fontoura. A Escola Estadual Lauro Fontoura, ensino fundamental e médio, tem como filosofia diálogo, participação, e formação humana. Com imenso orgulho, com imenso orgulho, para a escola, a senhora Arailda Gomes compôs a letra e a música do hino da escola, ressaltando o nosso patrono e o amor que sentimos pela escola. Em 4 de fevereiro de 1974, foi criada a Biblioteca Infantil com um pequeno acervo. Atualmente, com um enorme acervo cultural, recebe o nome de Geni Chaves, em homenagem à ilustre educadora uberabense. Salientamos que essa homenagem deverá ser organizada pelo Departamento de Cerimonial desta Casa. Agnaldo Silva, vereador, autor. Em votação, eu pedi do homenagem especial, os vereadores que concordam com a homenagem especial, permaneçam como estão. Aprovado. É apresentação e votação das indicações e requerimentos. Cada vereador terá 10 minutos. Primeiro escrito, Roberto Santos. Bom dia, nobres pares, presidente em exercício, Agnaldo, pessoas presentes nessa sessão ordinária. Em primeiro momento, antes de requerimentos e indicações, eu gostaria de apresentar uma solicitação de servidores lá do orto. Eles estão pedindo, diante dos atos que vêm acontecendo, como a colocação de fogo em ônibus e em instituições, eles estão pedindo que a Guarda Municipal ou até a Polícia Militar tenha maior presença lá no orto, porque lá existe um poço de combustível da prefeitura em que os tanques ficam acima da terra, não estão abaixo da terra, estão acima. E sem falar em outros caminhões, veículos pesados, e que pode ser realmente um ponto para os meliantes irem lá atacar. Aliás, lá eles chegaram a colocar fogo numa caçamba, mais ou menos isso. Então, o pessoal que trabalha lá no orto, colega nossos servidores, estão pedindo um maior policiamento no orto, sobretudo em razão do posto de combustível da prefeitura que existe lá. Nessa oportunidade, queria oficiar o seu prefeito, Paulo Piau, solicitando determinar ao Centro Operacional de Saneamento de Uberaba, CODAL, para que sejam promovidos estudos visando a ampliação de instalações adequadas para o armazenamento de produtos químicos necessários ao tratamento de água por até 30 dias. Em razão do ocorrido aí com a falta de combustíveis, que o Uberaba viveu isso mesmo e não chegava os produtos químicos para o CODAL fazer o tratamento. E lá, inicialmente falou que tinha produtos para uma semana, depois confirmaram que era para 15 dias. E nós perguntamos se não podia fazer uma adequação de um espaço lá, ou seja, no antigo R2. No antigo não, lá ainda é R2 no Fabrício ou na própria ETA, no Boa Vista, para que pudesse condicionar esses produtos por mais tempo, por 30 dias, pelo menos. Mas nós depois conversamos com o diretor Luiz Molinar e ele nos explicou que para acondicionar esses produtos, sobretudo o geocálcio e o sulfato de alumínio, não há condições adequadas, porque eles soltam no ar, esvaziam no ar ou sedimentam um deles, de maneira que o uso tem que ser muito rápido mesmo. Até onde que existem eles em grande proporção, é sempre a produção pequena ou constante, para que não aconteça, para que o gás se esvai no ar ou para que o outro não sedimente. Então, pelo que explicou o Luiz Molinar, apesar desse nosso pedido, é difícil fazer essas condições, não porque não tenha espaço, mas pelas próprias situações desses produtos químicos. O Oficiado Sr. Prefeito Paulo Piau solicitando determinar ao setor competente fiscalizar o trânsito nos cruzamentos onde atuam os chamados malabaristas, visando coibir a abordagem à população e a utilização de materiais nas apresentações que coloquem em risco de acidentes a si próprios e aos motoristas e pedestres. Nós sabemos que esses malabares até diminuíram um pouco, mas ainda são frequentes nos cruzamentos aqui da nossa cidade. Ultimamente, ali próximo do Terminal Oeste, tem se verificado bastante esses malabares. E a gente quer uma ação da Secretaria de Ação Social nesse sentido, para que coíbam esse tipo de atitude de malabares. O Oficiado Sr. Prefeito Paulo Piau solicitando determinar ao setor competente construir rampa de acessibilidade na calçada do Centro Municipal de Educação Infantil, Semei Francisca Valias Vencesal, Dona Chiquinha, lá no bairro Beija-Flor 2. Entendemos que a educação é um dos direitos mais importantes do cidadão. Dessa forma, é justo que todas as escolas do nosso município tenham rampas. E lá, infelizmente, ainda não tem no Semei Chiquinha Vencesal, no Beija-Flor 2. Também, agora, uma indicação pedindo capina e limpeza na Rua Q, no Jardim Alvorada. Então, lá está cheio de entulhos no meio fio e também na calçada, que não tem passeio, e fica próximo à área pública. A gente está pedindo a capina e limpeza por parte da Prefeitura, lá no Jardim Alvorada. Solicitamos também ao seu prefeito que determine o setor da SESUB a realizar a capina e limpeza na Rua Silvo Robase, lá no bairro Rio de Janeiro. Outra também, agora, no Maracanã, solicitando ao seu prefeito, através da indicação 1684, que determine o setor competente, instalar tampa no bueiro localizado na Rua Sargento Joaquim Alves Gonçalves, em frente ao número 215, no Jardim Maracanã. Outra indicação, solicitando ao seu prefeito, para que designe um professor de educação física para ministrar aulas de ginástica orientada às sextas-feiras, na praça localizada na Avenida Moarama, em frente ao número 399, no conjunto José Valendimelo. Os alunos do bairro já têm aulas com outros professores às terças, quartas e quintas-feiras. Porém, o contrato da professora Isaura Maria Alves Simões, que ministrava aulas às sextas-feiras, venceu. Aqueles que têm disponibilidade somente nesse dia ficaram prejudicados, levando-se em consideração também que a prática já acontece há 10 anos. Quer dizer que eles têm um costume já há 10 anos na sexta-feira. Por essa razão, é necessária a indicação de um novo professor com urgência para as aulas de ginástica, na sexta-feira, lá na Avenida Moarama, no conjunto José Valendimelo. Nessa outra indicação, a gente pede ao seu prefeito, na verdade, uma reiteração, que foi apresentada em novembro do ano passado, que solicita construir um Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, no bairro Jardim Alvorada. O mencionado bairro tem aproximadamente 180 crianças com idade de 0 a 5 anos e a construção do CEMEI ajudará as mães que precisam trabalhar e não têm onde deixar os seus filhos. O conjunto Alvorada tem vários anos de construção, já deve ter para lá de seis anos. De construção conjunto Alvorada, que foi um trabalho da Coagra, na época em que era presidente o SAMIR. E, realmente, lá demanda, tem a necessidade da construção de um CEMEI, e a gente está empenhando esforço para que isso aconteça lá no Jardim Alvorada. Nessa oportunidade, reiteramos também, efetuar reparo no vestiário da quadra, localizada na Rua Jorge Antônio Cury, no residencial Rio de Janeiro. É um pedido que fizemos também em novembro do ano passado e estamos reiterando. Outra reiteração solicita construir uma unidade básica de saúde no bairro Cidade Ozanã. Aliás, a gente agradece o Juninho, do Centro Espírita, lá no Ozanã, que, por vários anos, vem cedendo o espaço lá para funcionamento da unidade básica de saúde. E funciona a contento, mas lá tem espaço reservado para a construção de uma unidade. Pelo menos, enquanto não constrói essa unidade, a gente já solicitou ao secretário de saúde que fosse pago a água e luz que o centro tem que pagar com a utilização lá pela prefeitura do espaço para a unidade de saúde. Fica, mais uma vez, o pedido nesse sentido. Por fim, estamos reiterando aqui, revitalizar e reformar o campo de futebol localizado lá no Jardim Alvorada. E a última, construir passarelas de acesso entre as quadras e o ginásio de esportes, localizados na Rua Jorge Antônio Cury, no residencial Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o ar foi entregue com o ginásio de esportes, aliás, um belo ginásio e com uma quadra ao lado, mas o acesso até o ginásio é de terra, não tem essas passarelas concretadas. É isso que a gente já está pedindo há muito tempo. Nós continuamos no período de seca, mas a hora que entrar o período chuvoso, a pessoa tem que pisar naquele barro vermelho e acaba sujando todo o ginásio de esportes. Então, a gente pede à Prefeitura que aproveite esse período ainda de seca, que deve ir até agosto, para que faça essas passarelas, uma passarela de cada lado das duas entradas, para que a pessoa possa acessar os ginásios por essa calçada concretada e não no barro. Essas eram as nossas indicações e também os nossos requerimentos. Terminando, lá em cima da pinta, meu amigo Samuel, um bom dia a todos os vereadores. Devolvo a palavra ao nobre presidente Agnaldo Silva. Obrigado, vereador Rubério Santos. Vereador Rubério, como você foi o primeiro inscrito, eu gostaria, se fosse possível, você nos representar junto à audiência pública, sobre a eliminação pública que tem lá na Prefeitura hoje, se você não tiver algum compromisso. Se você puder nos representar, seria de suma importância. Presidente, então estou subindo para lá. Muito obrigado. Obrigado a você, vereador. O próximo inscrito é o vereador... Ronaldo Amastro. Bom dia, presidente Agnaldo. Bom dia, nobres pares, público presente. Quem nos assiste na TV Câmara, internautas, para nós é um prazer poder estar aqui mais um dia, que o senhor nos permite. Antes de eu ler meus requerimentos, ontem eu achei, tem uma matéria que vai começar a vincular no país agora, que vai ser muito polêmica. Eu acredito que todos nós lemos isso, vereador Almir, que é a questão de recolher as carteiras de habilitação das pessoas inadimplentes. Uma decisão ontem do STJ. Então, eu fico pensando assim, aonde esse país vai chegar? O que esse pessoal está pensando? Porque, de repente, a pessoa está com problemas financeiros, alguém entra na justiça contra ela e ela vai perder a carteira de habilitação porque ela está inadimplente. Isso é uma coisa inadmissível. Quem não viu essa matéria ontem no globo.com, depois leiam, por favor, para nos ajudar. Porque eu acredito que nós vamos começar a ter problemas daqui uns dias com pessoas nos procurando para resolver esse tipo de situação. Tomara que isso seja repensado, porque o brasileiro já sofre demais, o brasileiro já tem problemas demais, sabe? E mais um tipo de descriminalização é complicado. porque, de repente, a pessoa não conseguiu pagar as suas dívidas, alguém entrou contra ele e o jeito que acharam era ou caçar o passaporte, mas acharam que isso não seria possível, caçaram a carteira, a habilitação. Então, eu acho que isso vai ter muito... O Brasil está criando mais problemas aí. E nós estamos vendo o povo cada vez mais revoltado. Isso é sério. Eu vou ser breve aqui. Construção e ampliação. O oficial, senhor prefeito municipal Paulo Piau, solicitando determinar o setor competente, construir praça com toda a infraestrutura, inclusive com academia ao ar livre, na rua Genoveva Melo Praes, bairro Maringá 2, Parque dos Buritis. Entre os bairros existe uma área que está em desuso e poderá ser utilizada pela prefeitura para atender aos anseios dos moradores dessa região. Eu estou com várias indicações lá do Buritis. O oficial, senhor prefeito municipal Paulo Piau, solicitando determinar o setor competente, efetuar a operação tapa-buracos na rua Genoveva Melo Praes, confluência com a rua João Roque Luiz, Parque dos Buritis também. Operação tapa-buracos. O oficial, senhor prefeito municipal Paulo Piau, solicitando determinar o setor competente, efetuar a operação tapa-buracos na rua José Vieira do Nascimento, residencial dos Buritis. O oficial, senhor prefeito municipal Paulo Piau, solicitando determinar o setor competente, efetuar a operação tapa-buracos na rua João Roque Luiz, em frente ao número 200, Parque do Buritis. Interessante essas indicações, principalmente essa questão da praça. Eu acho que todo bairro tem que ter uma praça para que as famílias possam aproveitar. As crianças precisam voltar a conhecer as praças. É importante ter projetos da própria Fundação Cultural, fazer projetos para fomentar, incentivar as nossas crianças a usarem as praças da cidade. Iberaba tem praças bonitas e que podem ser muito aproveitadas. O oficial, senhor prefeito municipal Paulo Piau, solicitando determinar o setor competente, podar árvores em toda a extensão da avenida, Leopoldino de Oliveira, bairro Centro. Tal medida se faz necessária. Uma vez que os motoristas têm transitado pela faixa da esquerda, pois a da direita, além das grades da rede de água e esgoto, ou estarem desalinhadas, as árvores estão invadindo a pista de rolamento, conduzindo os motoristas a trafegarem apenas pela faixa da esquerda. Atendendo essa indicação, o fluxo irá melhorar consideravelmente na avenida Leopoldino de Oliveira. Operação Tapa Buracos. Vereador Ronaldo, em tempo, eu gostaria de assinar esse requerimento da poda das árvores na extensão da Leopoldino e parabenizá-lo pela atenção. Eu faço esse trajeto frequentemente e ficou muito estreito mesmo, não criticando o sistema, facilitou para todo mundo, mas por um fluxo melhor, eu concordo com o senhor, que tem que dar uma atenção especial e eu assino com vossa excelência, se assim o senhor permitir. Claro, muito obrigado, vereador Fernando. Muito obrigado, vereador Almir. A gente é líder do governo, então a gente precisa desse reforço aí, eu agradeço. Operação Tapa Buracos. Oficial, senhor prefeito municipal Paulo Piau, solicitando determinar o setor competente a efetuar a operação Tapa Buracos, em toda a extensão da avenida, professora Maria da Paz, Marcelos de Almeida, lá no Elza Muir. Segurança Pública. Oficial, senhor prefeito municipal Paulo Piau, solicitando determinar... Ah, isso aqui é muito importante, eu gostaria da assinatura de vários vereadores que puderem me ajudar. Oficial, senhor prefeito municipal, solicitando determinar o setor... a guarda municipal realizar rondas constantes na Praça Doutor José Rebouças, Praça da Mojiana, em proximidade da Rua Antônio Penido, bairro Boa Vista. A proposição se torna necessária. Haja visto os altos índices de roubos que acontecem naquela região. É sabido que a polícia militar já realiza também esse patrulhamento, mas para levarmos mais tranquilidade a todos que transitem pelo local. Como os comerciantes, o atendimento do assunto em pauta se faz premente. O que acontece? Eu estive no arquivo público e eu fui comunicado que hoje, vereador Fernando, a maioria daqueles comércios da Mojiana não funcionam mais, estão fechados. E, com isso, está tendo muita ação, por exemplo, de pessoas fazendo racha ali naquele pedaço, muito barulho na madrugada, atrapalhando o sono dos vizinhos. Inclusive, tentaram invadir o próprio arquivo público. Então, para vocês verem como é que o problema ali está sério. Então, a gente pede à guarda municipal, viu, foi um pedido da Marta e do Tiago, eu estive lá pessoalmente. Então, a gente pede à guarda municipal para fazer ronda ali, porque, realmente, eles me mandaram vídeos, o vandalismo ali está crescendo. E, se, de repente, começar a crescer mais ainda, pior. Então, eu gostaria que, se outros vereadores puderem assinar junto comigo, eu agradeço. Ronaldo? Pode não, pode ir mesmo. Eu só queria comentar sobre essa solicitação. acho pertinente, se eu quiser, se eu puder, assino com o senhor. Mas, ali, Ronaldo, eu penso que, mais do que uma vigia, dar uma movimentação policial lá, aquele espaço hoje é um ponto cultural da nossa cidade. Ali tem várias... Precisa de... Ali a gente tem a questão ali do ponto, da questão... A baria fumaça. A baria fumaça. foi para lá a casa do artesão. Foi invadida a casa do artesão. Pois é. Então, ali, se a gente criasse, como já há projetos, já discutidos, para aquilo ali virar um grande centro cultural, e digo mais, eu tenho pessoas, amigas, que são, que é uma pessoa específica, proprietária de um lanche lá. Há um tempo atrás, estava tendo muita reclamação, estava tendo carro-bomba, estava tendo pessoas ali portando arma, até uma zona, vamos dizer, que não tem nada a ver com a proprietária do estabelecimento, que ela estava ali trabalhando. Depois que teve algumas ações lá, melhorou essa questão de problemas de segurança, ou de pessoas fazendo coisa errada, mas também liquidou o comércio dela. Parou de ter gente, as pessoas ficaram com medo de ir. Então, é bacana a gente dar o start nesses pedidos, mas vale também a gente fazer uma reflexão mais aprofundada sobre o que aquela área ali significa e representa para a nossa cidade, para potencializar comércio, enfim, fazer aquilo ali realmente revigorar e dar oportunidade e opção para as pessoas saírem. Virador Franco, se eu me permite, Virador Márcio, rapidinho, aquele prédio ali, Virador Franco, da FCA, FCA ainda, muda de nome todo dia, ele é tombado pelo patrimônio público. Nós tínhamos conseguido até a seção do prédio para a polícia civil, aquele prédio lá. Prédio maravilhoso, anfiteatro para 100 pessoas, todo adaptado para pessoas com necessidades especiais, com deficiência, mas, infelizmente, o custo-benefício da manutenção, a polícia civil não conseguiria arcar. Então, assim, eu já fiz até um requerimento para o secretário Wellington com relação à guarda municipal, solicitação de levar a guarda municipal para lá, o prédio está lá e está sendo depredado, infelizmente, as pessoas entram para dormir lá dentro e acabam quebrando, danificando o prédio. É uma ideia boa, precisa revitalizar aquela praça, sim. Vereador Ronaldo, eu gostaria de assinar com vossa excelência esse requerimento também, pedindo uma atenção maior da guarda municipal nesse local e concordo também com o vereador Franco que ali tem uma história, ali tem uma cultura muito forte, uma representatividade cultural muito forte, a gente tem que dar valor a gente tem que cuidar desses pequenos comerciantes que ali estão empregando pessoas e se a gente deixar aquele comércio cair, vai ser muito ruim para a nossa economia também, porque ele reflete também, ele reflete em tudo, porque tem o emprego das pessoas envolvidas, a renda do dono do lanchinho. Sim, vereador. Salve o melhor juízo, até aqui para a gente lembrar o passado, que a gente fala muitas coisas, às vezes a gente tem a ideia e muitas vezes acontece posterior, salve o melhor juízo, aí me corrija, o Doutor não está aqui, os vereadores mais antigos, mas essa vontade, Ismar, de fazer aquele ali um grande espaço cultural e comercial da nossa cidade era um sonho, sempre colocado aí, uma pretensão do Nárcio Rodrigues, que sempre falava que queria que aquilo ali tivesse um valor mais simbólico, cultural e comercial na nossa cidade. Então, é uma demanda que vale muito a pena, mas é uma daquelas que ficou garrada e não sai. Então, cabe a nós aqui com pequenas ações e juntando força para que saia do papel. Vereador Amantes, se o senhor permite, um segundo, outra situação, senhores vereadores, que a gente tem que analisar, aí, a importância do vereador Almir Silva, a gente quase que diariamente aqui pede guarda municipal para lá, guarda municipal para cá, guarda municipal para lá e a gente esquece, vereador Almir, que infelizmente o contingente da guarda municipal é bem pequeno. O Tony entregou alguns veículos assim, tal, o concurso está lá, está sendo trabalhado o concurso, quem sabe a gente vê o que pode ser feito junto ao líder para a gente alavancar o mais rápido possível esse concurso público da guarda municipal. Aí sim, porque infelizmente eles não vão conseguir nunca atender todas as nossas solicitações. Vereador Ronaldo, gostaria de assinar com a vossa celeste? Eu agradeço, eu acho bacana isso, a gente conversa... Gostaria de estar assinando também. Obrigado também, vereador. Eu acho bacana isso. Até eu acho, vereador Franco, que você foi muito feliz nas suas colocações, porque a Mojiana, ela realmente sempre foi uma referência aqui na nossa cidade. Um ponte, o pessoal ia para lá, lá já teve até Réveillon, na Mojiana. Então, não pode ficar um lugar esquecido, não é? Então, eu acho que é bacana a gente cobrar da prefeitura, porque daqui a dois anos a cidade está fazendo 200 anos. Então, é um lugar que precisa ser revitalizado. Então, eu acho que pode-se colocar o projeto na Uberaba 200 anos da Mojiana, reativar tudo ali, inclusive... Incluir ela nesse roteiro, Veraba? Incluir ela nesse roteiro. Foi o que eu falei no dia com o Tiago e com a Marta. Eu falei, nós temos que criar mais possibilidade das pessoas conhecerem o que é Uberaba, porque muita gente não conhece a cidade direito e a Mojiana está ficando esquecida e é um lugar muito bonito. Eu agradeço aos vereadores pela atenção e o último... Quero assinar com vossa silência. Obrigadão. O último é, oficial, o senhor prefeito municipal Paulo Piau, solicitando determinar o setor competente efetuar a operação tapa-buracos na confluência da Praça Manuel Terra com a Rua do Carmo, bairro Abadia. A solicitação vem a fim de proporcionar segurança aos motoristas e transeúntes que circulam pelo local. Devolvendo a palavra dentro do meu tempo, apesar de nós termos debatido bastante, e prestem atenção, gente, esse negócio de recolher carteira de habilitação do povo por causa de inadimplência isso vai dar muito bem. Preparem-se. A realidade, vereador Ronaldo, já tem oposição, inclusive jurídica a respeito, ele estava, a pessoa que estiver em inadimplente, ele está propondo recolher a carteira do motorista. É com o próximo escrito, vereador Cleomar Barbeirinho. Obrigado, presidente. Bom dia aos novos colegas. Apenas algumas indicações aqui, presidente. Oficiar ao senhor prefeito municipal Paulo Piau, solicitando-lhe determinar o setor competente instalar alambrado em toda a extensão da rua Arizona, às margens da linha ferra residencial Estados Unidos. construção. Construir passagem elevada na rua Carla Beatriz Venâncio da Silva, em frente ao número 12, conjunto Costa Teles 2. Vendo que ali é de frente ao Catru e o Semeio. E o lado abaixo do Catru e do Semeio tem uma quadra. Então, é necessário uma revitalização ali bacana para o pessoal que até os meninos do Semeio estão passando para a quadra. Os novos colegas que quiserem estar assinando comigo, eu agradeço. Obrigado, meu líder. Obrigado, Ismar. Iluminação. Melhoria na iluminação pública na praça Joaquim Pinto de Almeida, localizada entre as ruas Nefe Miguel, Ana Luísa Rosa e Abel Santos Anjo, conjunto Casso Resende. Poda de árvore. Poda de árvore localizada na rua Olga, em frente ao número 51, Jardim Indumberaba. Iluminação. Iluminação pública na rua Ediberto Pagliário, bairro Tiago e Jéssica. Operação Tapa Buracos. Operação Tapa Buracos na rua Maurício Adão Soares, conjunto Antônio Barbosa, por toda extensão, na Avenida Padre Ed Bernardes da Silva, no trecho compreendido entre os números 30 e 1500, bairro de Lourdes, Rua Ponta Grossa, no trecho compreendido entre o início da rua ao número 205, Parque das Gameleiras. Avenida Eva Maria de Souza, com Avenida Nossa Senhora dos Esterros, bairro São José. Rua Donalto Silvestre Sisse, nas proximidades do número 336, bairro Manuel Mendes. Presidente, é só. Devolvo a palavra, obrigado. Em tempo. Berberim, estou pedindo a sua autorização, estou aqui com a sua indicação, número 1750, lá do Alambrado. Gostaria de assinar, Vossa Excelência permitir. É uma honra, parceiro. Obrigado. Você está falando muito forte hoje, meu irmão. Obrigado. Está parecendo o Almer Silva. Esse posto nós não pegamos, Fernando. Obrigado, vereador Cleomar, com a palavra, vereador Alan Carlos. Obrigado. Mais uma vez, é a reiteração da indicação número 2986, apresentada no dia 4 de julho, que solicita, abre aspas, reformar a calçada no entorno da Praça Pôr do Sol, localizada na Avenida Nenê Sabino, bairro Olinda. A indicação é a número 1145 de 2018, o assunto é sinalização. O oficial, eu sou o prefeito municipal, Alessandro, o prefeito municipal, Paulo Piau, o qual você representa neste momento, reiterando a indicação número 3400, apresentada em 8 de agosto de 2017, que solicita, reinstalar a sinalização horizontal em toda extensão das ciclofaixas, que passam pelas seguintes vias públicas, principalmente nos seus entroncamentos rotatórios, Avenida Santos Dumont, Avenida Nenê Sabino, Avenida Coronel Antônio Rios, Avenida Pedro Salomão, na Nenê Sabino até a Mananhão, está totalmente apagado, querido Alessandro, por gentileza. A indicação número 1166 de 2018, o pedido é para uma reiteração, a reiteração da indicação número 3351, apresentada em 8 de agosto de 2017, solicita realizar estudos para instalar sinalização horizontal e vertical no Pai, nas vias públicas do bairro Parque Colibri. A indicação é a número 1150 de 2018, trata-se de uma reiteração da indicação número 3398, que solicita instalar novos equipamentos odontológicos na Unidade Básica de Saúde Juca Marinho, localizado na rua Minas Gerais, número 716, bairro Santa Maria. A indicação, senhores, é para reiterar a indicação número 3396, apresentada no dia 4 de julho de 2017, que solicita efetuar a manutenção do Conselho das Torneiras do Escovóio da Unidade de Saúde Virlana e Augusta de Lima, localizada no Jardim Maracanã. A indicação é, mais uma vez, uma reiteração da indicação número 3469, apresentada no dia 10 de agosto, que solicita realizar estudos para construir redutor de velocidade na rua Iolanda, Mota, Leite, entre as ruas doutor Hélio Coelho e Vicente Souza Ribeiro no conjunto Chica Ferreira. Assina comigo, Babeirinho. Então, por gentileza, faz favor, você que vai ser prefeito quando lá ganhar... Obrigado, vereador. É um honra assinar com você, uma indicação. Vai fortalecer ainda mais a solicitação. Quando emancipar o Valim, Vossa Excelência vai ser prefeito, com toda certeza. A indicação 1306 solicita uma reiteração de determinar o prefeito instalar a Academia ao ar livre na rua Manuel Inocêncio Ferreira, localizado entre as ruas Silvério Gomes Caetano e João Tomé no bairro de Olinda Laura. Pois é, complicado. Estamos pedindo mais uma vez. Instalação e desinstalação. Pedimos aqui uma reiteração da indicação número 3.778, apresentada em 19 de outubro de 2017. Mudar o ponto de ônibus localizado, o senhor conhece bem, na rua Antônio Rios, próximo ao fórum e de frente ao número 1194, no bairro Santa Marta, para a Avenida Maranhão, nas proximidades do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Caro vereador Esmar, uma escuridão terrível para quem pega ônibus ali à noite. A indicação é mais uma reiteração ao pedido 4051, apresentado em 17 de outubro, solicita recapeamento asfáltico na rua e o Debrano Ferreira de Moraes no conjunto Morada do Sol. A indicação é uma reiteração da indicação número 4099, apresentada em 24 de outubro de 2017, que solicita instalar rampa de acessibilidade na Avenida Fernando Costa, nas proximidades do número 887, o bairro São Benedito. A indicação é 1660, a reiteração da indicação número 4102, apresentada em 19 de outubro, que solicita construir cobertura de quadra da quadra de esporte do Centro Municipal de Educação Infantil CEMEI Nossa Senhora de Lourdes, localizada na rua das Assucenas 360, bairro de Lourdes. Mais uma vez, você quer assinar comigo, Barbeirinho? Por gentileza. Alain, poderia estar assinando com o V. Exª? É um prazer, Barbeirinho. Você é um companheiro que conhece bem essa região. Instalação e desinstalação, indicação 1661 de 2018, reiterando a indicação 4126, apresentada em outubro de 2017. Mais especificamente, no dia 19, instalar painel eletrônico de horário e localização de ônibus no ponto localizado na Avenida Agnaldo Manhezo, entre os números 14 e 396, no Residencial Rio de Janeiro. Viu, Neto? Indicação número 1662, de 2018, reiterar a indicação número 4127, apresentada em 28 de agosto de 2017, que solicita instalar painel eletrônico de horário e localização de ônibus no ponto de ônibus localizado na Avenida Ralph Sicílio, no Jardim Marajó. A indicação é uma reiteração, a indicação é 1677 de 2018, indicação número 4194, uma reiteração, apresentada no dia 19 de outubro, solicita instalar a centralização horizontal e vertical de pare, ou dê a preferência na confluência da Rua Água Limpa com a Avenida Alfredo de Faria, no Jardim Uberaba. A indicação é 1679 de 2018, que trata da reiteração da indicação número 4217, apresentada em 24 de outubro, que solicita construir passagem elevada para pedestre na Rua Santa Vitória, em frente ao Colégio Dr. José Escola, Dr. José Fidelizei, nas possibilidades do número 380 no bairro Boa Vista. Caros colegas, faço aqui a leitura de algumas indicações nesse momento, a questão é referente ao nivelamento. A indicação é número 1689 de 2018, oficial ao seu prefeito municipal Paulo Piau determinar o setor competente efetuar nivelamento asfalto com a retirada das canaletas na Rua dos Andradas, confluência com a Rua Teixeira de Freitas, no bairro Abadia. A indicação é número 1693 de 2018, o assunto é nivelamento vereador Cacá Carneiro. Oficial ao seu prefeito municipal, sou estando determinar o setor competente efetuar nivelamento asfalto na Rua dos Andradas, confluência com a Rua Francisco Alves de Carval no bairro Abadia. A indicação é a número 1695 de 2018, oficial ao seu prefeito municipal, Paulo Piau determinar o setor competente nivelamento asfalto com a retirada das canaletas na Rua dos Andradas, confluência com a Rua Ouvir de Nicolau de Vito no bairro da Abadia. O assunto é poda de árvore, oficial ao seu prefeito municipal, através da indicação número 1181-2017, sou estando determinar o setor competente podar as árvores na Rua Rodolfo Lírio, próximo ao número 135 no bairro da Abadia. Essa medida se faz necessária, visto que as árvores que estão com os galhos enormes e que vêm oferecendo risco, não só aos imóveis, aos imóveis próximos ao local, como também aos veículos e pedestres que circulam pela referida via pública. Consta aqui as imagens das referidas árvores que traz uma dificuldade extremamente importante. Sr. Presidente, exercício... Não, vereador, eu só buzinei porque o som está um pouco alto no plenário. Pode continuar. Eu te dou mais cinco minutos para você terminar. Muito obrigado, presidente. Vou fazer, lavar a minha alma aqui com as indicações dessa manhã, presidente. Indicação número 1818, 2018. Oficial, eu sou o prefeito municipal Paulo Piau, viu, Alessandro? Reiterando o pedido número 4272 apresentado em 24 de outubro de 2017, que solicita fiscalizar o trânsito da rua Amazonas, especialmente no trecho compreendido entre as ruas Goiás e Minas Gerais, próximo ao hipermercado Marte Minas, no bairro Santa Maria. Presidente, mais dois minutinhos, te agradeço muito. Ok. A indicação é número 1825 de 2018, o assunto é sinalização oficial do seu prefeito municipal, reiterando mais uma vez a indicação número 4301 de 2017, apresentada em 24 de outubro de 2017, que solicita reinstalar a sinalização horizontal no retorno de velocidade de Lombada, na Avenida de Enes Sabino, trecho compreendido entre as ruas Fortaleza e Teresinha, no bairro Olinda. Mais uma reiteração para o nosso prefeito, a indicação número 4355 de 2017, em 24 de outubro, solicita instalar retorno de velocidade de Lombada, na rua Antônio Bosch de Araújo, no trecho compreendido entre a rua Flávia Vargas Oliveira e rua Campos Vergueiro, no bairro Mercês. A indicação é uma reiteração ao número 4652 de 2017, apresentada em 24 de outubro, instalar a sinalização vertical e horizontal de Pari, na confluência da rua Franklin de Paula Leite e Avenida Nenê Sabir, no bairro Linda. Operação Tapa Buracos, oficial do seu prefeito municipal, reiterando o pedido da indicação 4.843 de 2017, apresentada em 24 de outubro, que solicita a operação Tapa Buracos, na rua Antônio Moura Bóis Fusar, na antiga rua número 10, nas proximidades da residência número 104 no residencial 2000. Outra reiteração de número 4901 de 2017, apresentada em 24 de outubro, que solicita realizar estudos técnicos para implantar ciclovia ao canteiro central localizado na avenida Claricinda Alves de Resende, bairro Mirante. A referida da localidade, a referida da avenida está localizada no residencial altamente povoada, tendo uma extensão significativa, bem como amplo canteiro central, o que, em tese, viabiliza a implantação de uma ciclovia. Senhor presidente, quero agradecer pela extensão do tempo que era concedido. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, vereador Allan Carnes. Com a palavra, nosso próximo inscrito, nosso líder, Almir Silva. Bom, quero agradecer a oportunidade de cumprimentar o presidente Aguinaldo, que está aí hoje, cuidando dos trabalhos da casa, por sinal, com muita competência, cumprimentar a todos os vereadores, cumprimentar as pessoas que nos assistem. Eu tenho uma, tenho outras indicações, mas eu tenho uma aqui, solicitando ao prefeito Paulo Piau construir uma boca de lobo na rua Francisco Pusse, nas proximidades do número 99, no bairro Linda. A medida se faz necessária, pois no local as águas pluviais ficam paradas devido à falta de boca de lobo naquele local. inclusive nesse local, o vereador Alain, que está ali na Uniub, há tantos anos que trabalha naquela instituição valorosa, que muito contribui aqui com a cidade de Uberaba, não só com Uberaba, com o Brasil. Tantos alunos que vêm de fora para poder estudar aqui, nessa universidade, que forma pessoas de bem, o Supermax vai estar lá ali agora. Sim. comprou o ServiBem e já estão com uma certa dificuldade ali naquele local por conta dessa água que impossa ali. Então, se o vereador Alain puder assinar comigo... É recorrente, vereador, faço questão de assinar com o V. Excelência e desejar ao empresário do Supermax que tenha muito sucesso. É uma área... Almir, para que você tenha ideia, na modalidade presencial passam pelo campus ali 13 mil pessoas diariamente. É uma cidade dentro da cidade de Uberaba. E eu, claro, quero referendar aqui e dizer que a Uniubi tem um papel importantíssimo para a nossa cidade de Uberaba, para o nosso estado, para o nosso Brasil. Então, para mim, tem muito valor. Então, quero fazer essa referência a essa instituição de ensino tão séria que dá oportunidade para tanta gente. Viu, vereador Alain? Na sua pessoa, eu queria referendar as minhas palavras em relação à Uniubi. Eu cheguei aqui, estava até conversando com o vereador Alain sobre o restaurante popular. Acabei de falar agora com o professor Godoy. O termo de referência já se encontra na Secretaria de Administração, com os números 6824, 6825, como é público, a coisa agora está andando, saindo agora desse pregão. Já existe a oportunidade de fazer o processo de licitação para ver qual a empresa que vai administrar o restaurante popular. Numa conversa agora com o Godoy, ele me disse que dentro de 20, 30 dias no máximo, essa situação do restaurante está resolvida para que a gente possa colocar o restaurante para funcionar. Inclusive, até dias atrás eu vi uma postagem na rede social, me incomodo com rede social, que cada um escreve o que quer, e eu sempre deixo muito claro aqui que a pessoa pode falar de mim politicamente, que eu não me importo, eu acho que é um direito, as pessoas podem gostar de você politicamente, ou não, isso é uma democracia, é o direito que cada um tem. Eu só não aceito que me ofenda no lado pessoal, e aí eu acho que também é exagerar e tudo tem consequência. Aí dias atrás eu vi uma postagem lá que o vereador Almir tem um projeto que é o do restaurante popular, e se eu sair dessa casa colocando o restaurante popular para funcionar, eu já me dou por satisfeito, porque eu entendo que muitas pessoas serão beneficiadas com esse projeto, que sempre foi um sonho meu, e que se Deus quiser a gente vai colocar esse sonho em prática. No mais, eu me contento em fazer o meu trabalho que é sério, porque eu tenho foco, sou determinado, sei aonde eu quero chegar, e sei o que eu estou fazendo. Eu, vereador Ronaldo, o senhor que prega muito a palavra aqui dentro, eu hoje na minha vida eu tenho um propósito, que é ganhar ponto com Deus. Ele eu sei que me honra, e o homem da terra eu sei que eu terei dificuldades. Então, hoje a minha preocupação é ganhar ponto com Deus. Eu estou muito tranquilo, se eu estiver em paz com ele, o resto está tudo certo. Então, só para deixar isso claro aqui, porque eu me relaciono muito bem com as críticas, principalmente com as construtivas. As construtivas eu pego, tento melhorar, para poder construir um projeto que seja importante para a cidade de Uberaba. Aquelas que eu vejo que não tem proveito, que são críticas que na realidade são de pessoas que gostariam de estar sentadas aqui, aonde eu estou, aonde eu fui escolhido para estar, eu relevo, deixo de lado, para mim não tem importância alguma. Só comentar, viu, vereador, presidente Agnaldo, sobre essa questão dessa violência que infelizmente nós estamos enfrentando nesse momento, e eu acho que aí agora não é só o prefeito de Uberaba, os vereadores, o governador que tem deixado a desejar infelizmente com a nossa cidade, mas eu acho que agora é uma união de forças das igrejas evangélicas, das igrejas católicas, dos templos espíritas, eu acho que agora é hora de união. Eu acho que agora não é hora de um jogar a culpa em cima de um, a culpa em cima de outro, é hora de nós termos uma união para a gente acabar com esse fato que infelizmente vem deixando as pessoas muito preocupadas e temerosas e com medo e com razão. Então eu vejo que às vezes, vou falar novamente da rede social, as pessoas ficam postando alguns WhatsApps, algumas informações que na realidade às vezes o vereador Ismar, eu não sei se ele está aqui, estava aqui agora, e aí o vereador Ismar tem propriedade para tratar desse assunto, eu acho que às vezes quando a gente mais espalha isso, acho que a gente cria mais uma situação de medo. Então a gente tem que ter um pouco de cautela nesse momento com aquilo que a gente vai colocar para não assustar mais o cidadão. Eu acho que agora é hora de ter calma, é hora de ter responsabilidade, sabe, acho que não é hora das críticas, muito pelo contrário, é hora da união, acho que nós temos que estar unidos para poder combater nessa situação que está aí amedrontando não só a cidade de Uberaba, mas Tupaciguara que teve um incidente, Uberlândia, Araxá, Belo Horizonte e demais cidades do Triângulo Mineiro e do Estado de Minas Gerais que estão sofrendo com essa situação desses vândalos aí que estão queimando os bens públicos e colocando a população numa situação difícil. Acho que agora é hora da união, é hora de serenidade, de ter cabeça boa, a Prefeitura está fazendo a sua parte, a Câmara está fazendo a sua parte, eu espero que os deputados estaduais esqueçam um pouco a eleição agora e se preocupem com a cidade de Uberaba como também o senhor governador do Estado que foi muito bem votado aqui na cidade de Uberaba e nos 23 municípios aqui perto. Então eu gostaria que o senhor governador tivesse os olhos voltados para a cidade de Uberaba, dê uma atenção para a cidade de Uberaba, Uberaba é uma cidade grande, aqui tem 350 mil moradores e tem um público flutuante como diz o vereador Alain de aproximadamente 20 mil pessoas que estudam aqui nas instituições. Então não pode tratar Uberaba como se fosse qualquer cidade não, Uberaba é uma cidade importante, é uma cidade pujante, uma cidade que movimenta o Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte vive do Triângulo Mineiro, Uberaba faz parte do Triângulo Mineiro. Então senhor governador, eu não tenho nada contra o senhor, nós fizemos uma moção de repúdio dias atrás e eu disse que não foi com a pessoa do senhor, foi com a maneira que o senhor governa, que não me agrada e aí é um direito meu e não falo como líder, falo na condição de vereador que o senhor tenha os bons olhos para a cidade de Uberaba. Então reforça a segurança aqui, falaram que é mandar um helicóptero, manda o helicóptero para cá, vamos reforçar a segurança que o cidadão de bem da cidade de Uberaba, ele não pode ficar à mercê do que está acontecendo aqui na cidade. É o que eu tinha para dizer, tenho dito, eu agradeço o presidente Agnaldo pela participação. Vereador, presidente, ainda em tempo gostaria de colaborar com o vereador Almir, que tem me chamado a atenção também, vereador, é o seguinte, ontem eu falei na reunião com o prefeito que Uberaba hoje tem que ser visto como cidade grande. Eu me recordo quando eu morava no Rio, eu ia nas lojas e lá tinha segurança. Eu achava aquilo estranho, falava assim, gente, mas para que isso? Mas depois eu comecei a entender a realidade, lojas sendo assaltadas, pessoas morrendo, às vezes, até dentro de estabelecimento. E outro dia eu estava com a minha mãe num consultório, de repente roubaram um carro ali na porta e aquilo me chamou a atenção. Não tinha um segurança naquele consultório, tinha mais ou menos umas 30 e poucas pessoas para serem atendidas. Se o ladrão quisesse, se o bandido quisesse, ele entrava ali e fazia a festa. Sabe? Então, eu acho que está na hora, talvez, esse momento que nós estamos vivendo aí, que é muito complicado, que eu nunca imaginava viver isso em Uberaba. Inclusive, quando eu morava no Rio, Uberaba foi capa da revista Veja como uma cidade muito boa para se viver, uma cidade tranquila, tal, e eu me orgulhei daquilo. E hoje, infelizmente, muitas coisas ruins chegaram em Uberaba. Então, eu acho que é hora de repensarmos também a segurança até dentro dos estabelecimentos, porque, infelizmente, esse pessoal, esses marginais de hoje, como eu trabalhei no sistema lá, eles falavam para mim que o coração de bandido é no pé. Sabe? Então, hoje eu vejo que está pior do que naquele tempo. Então, eu acho que a cidade precisa repensar segurança em todos os sentidos. Aonde colocar, se possível, guarda armado no mercado municipal, aonde puder, sabe? Porque as pessoas estão ficando inseguras na cidade. Então, precisa de pensar não só nesse momento, temos que pensar o que nós vamos fazer daqui para frente. Desculpa e devolvo a palavra. Vereador Almir, vereador Ronaldo, quando eu fui às vezes criticado, quando eu falei que era contra o crescimento desordenado de Uberaba com esse número de casas populares que estavam sendo executadas. Logicamente que trouxe riqueza, trouxe emprego, né? Mas, infelizmente, o município não estava preparado para colocar nesses bairros segurança, educação, que é de fundamental importância para esses bairros populares. Então, hoje nós estamos aí quatro, cinco bairros que não tem uma infraestrutura adequada para que se esteja o município, digamos assim, com bastante segurança. Então, você pode ver que os acidentes de maior, digamos assim, peculiaridade estão ocorrendo nesses bairros periféricos. Então, isso que sirva de lição para os próximos governantes que quando se for fazer alguma coisa em termos de desenvolvimento urbano, que pense primeiro em segurança e educação. O próximo inscrito é o nosso vereador Samuel Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui, neste momento, fazer aqui as minhas ponderações, considerações, principalmente no que se diz presidente dessa casa, vereador Luiz Dutra. Quero deixar aqui o meu contentamento, minha alegria durante os 15 dias onde o presidente dessa casa esteve como prefeito interino e eu quero aqui deixar aqui os meus agradecimentos pela gestão, pela forma que ele trabalhou e pegou uma pedreira aí durante esses 15 dias, né? Falta de abastecimento, tanto de óleo diesel, álcool, gasolina e também o tal do gás de cozinha. E ele muito bem soube trabalhar juntamente com toda a equipe da prefeitura. E eu quero também tecer aqui os meus parabéns ao vice-presidente dessa casa, vereador Agnaldo Silva, pelo trabalho que exerceu durante esses 15 dias como nosso presidente. Fica aqui as minhas considerações, meu apoio, agradecer o senhor pela forma, pela presteza, preocupação também de gestão nesta casa, a casa, o parlamento legislativo dessa cidade. Parabéns. Muito obrigado pela sua forma de conduzir, sabemos do seu preparo, a forma de trabalhar, né? Então, quero parabenizar o senhor pelo trabalho que exerceu durante esses 15 dias. Muito obrigado, viu? vereador Samuel, nós temos aqui na casa bons professores, espero que a gente continue aprendendo com vocês, obrigado. Quero dizer que o senhor é um bom aluno, o senhor estava na fila, a primeira fila, a primeira cadeira, então pode ter certeza que nós aprendemos muito com o aluno também, tá bom? Eu quero aqui também deixar os meus agradecimentos à Prefeitura Municipal de Uberaba no apoio na Marcha para Jesus. Nós realizamos a Marcha para Jesus no sábado passado, no dia 2 de junho. Marcha para Jesus já existe em Uberaba há mais de 15 anos, é um evento que teve a iniciativa do vereador... 20 anos. 20 anos, né? Na primeira foi em 98. É. Vereador Ronaldo Amance que trouxe a Marcha para Jesus para Uberaba e o mesmo sempre teve o cuidado de apoiar, realizar a Marcha em Uberaba e nós realizamos no dia 2 e foi muito bom com a parceria do vereador Fernando Mendes conseguimos realizar juntamente com a Prefeitura Municipal de Uberaba e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao prefeito Paulo Piau, ao secretário de governo Antônio Sebastião de Oliveira, ao presidente da Fundação Cultural professor Antônio Carlos e o vice-presidente da Fundação Marcelo Augusto. Toda a equipe, né? Toda a equipe que deu o aparato, Codal, CETRANS, Hélito Cardoso, Secretaria da Saúde, enfim, todas as pessoas envolvidas nesse trabalho da Marcha para Jesus. Nós tivemos também assim a grata satisfação de receber vários cantores e foi muito bom. Nós queremos aqui de uma maneira especial agradecer ao Compeu, Conselho de Pastores Evangelhos de Uberaba que estiveram na organização. Eu mais o Fernando nós tivemos um apoio e foi muito bom, graças a Deus. Nós queremos agradecer. E eu quero aqui para terminar, senhor presidente, eu realmente não tenho requerimento no dia de hoje, mas eu quero deixar aqui informado a todos os vereadores que nós tivemos em Brasília o mês passado em uma reunião, em várias reuniões e em uma das reuniões com o deputado Ailton Freitas em uma audiência pública que o mesmo realizou nos plenários do Congresso Nacional onde o vereador Samuel Pereira teve a oportunidade de falar não só eu como o vereador Kaká Carneiro vereadora Denise Max vereador Tiago Mariscal tivemos a oportunidade de poder expressar qual o nosso sentimento e a nossa reflexão e o que nós desejamos para que venha a acontecer em nossa região o assunto era assunto Brasil não era assunto de Uberaba nem Triângulo Mineiro o assunto era Brasil né todos os acidentes que acontecem nas rodovias do nosso Brasil foi discutido nessa audiência principalmente as rodovias pedagiadas e aí eu tive a oportunidade que foi me dado e nós falamos a respeito do que acontece aqui na nossa região Minas Triângulo Mineiro e eu pedi a todos da ANTT Agência Nacional de Trânsito Terrestres Transporte Terrestres uma atenção e uma reflexão junto ao Ministério dos Transportes a BR-262 ela é duplicada de Nova Serrana a Belo Horizonte o projeto é a duplicação de Uberaba a Belo Horizonte a duplicação ela passaria de Nova Serrana também mas fizeram a duplicação somente até Nova Serrana de lá pra cá paralisou está parado e nós pedimos uma reflexão a todos da ANTT para que Uberaba venha ser inserido no projeto da duplicação da 262 haja vista que é uma rodovia de pistas simples mas é pedagiada nós pagamos para que possamos usar a pista ah o aparato é bom não é muito bom não né a conservação da pista não é muito boa não mas o que nós queremos realmente cobrar é a duplicação principalmente principalmente se não quer continuar de Nova Serrana pra cá vamos iniciar de Uberaba até Araxá por quê? porque nós temos vários estudantes que vem da cidade de Araxá todos os dias participar de aulas nas universidades e faculdades na cidade de Uberaba nós temos pessoas famílias caminhões que utilizam essa rodovia 262 até Araxá então o vereador Cacá esteve lá Denise o Tiago e verificou que a nossa colocação é pertinente e a nossa região merece respeito em termos da duplicação da 262 então eu só queria deixar informado aos senhores vereadores a toda população que nós fizemos essa ponderação graças a Deus ali no Congresso Nacional informando que nós merecemos uma atenção especial no Triângulo Mineiro a duplicação da BR 262 não pode parar e nós não podemos nos calar nós temos que sim levantar a nossa voz e mostrar que realmente tem pessoas que defendem a nossa cidade e a nossa região somente isso presidente a gente queria deixar só informado a respeito da nossa saída lá em Brasília lembrando que ainda esse mês nós estamos aguardando o escritório do deputado Elton Freitas entrar em contato com a gente que nós temos ainda uma reunião para acabar de acertar todos os detalhes do Hospital Dia onde o vereador Cacá Carneiro e o vereador Samuel estão a finco nesse projeto juntamente com o presidente da Funepo Eduardo Félix deputado da Elton Freitas e nós se Deus assim permitir nós vamos trazer esse hospital juntamente com a prefeitura municipal de Uberaba que já tem um aval senhor presidente muito obrigado devolvo a minha participação obrigado vereador Samuel obrigado pela preocupação com o nosso município eu e o nosso próximo inscrito vereador Fernando Mendes obrigado obrigado senhor presidente cumprimento os nobres pares público aqui presente pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e pela Rádio Câmara também requerimento número 502 barra 2018 assunto convite oficiar ao presidente do hospital doutor Hélio Angotti doutor Desso Scandiuzi convidando-lhe para participar de reunião ordinária nessa casa de leis para explanar sobre como o hospital tem funcionado atualmente em sua situação financeira a medida tem o objetivo de esclarecer a população sobre o atual funcionamento do hospital doutor Hélio Angotti aí peço que o nosso vice-presidente e presidente em exercício Agnaldo Silva juntamente com o presidente Dutra vejam a melhor data para a gente fazer o convite para ele para ele estar aqui fazendo essa explanação que vai ser muito importante no momento nós vamos encampanhar para a nossa secretaria para que eles possam fazer o ajudamento e aí peço a legislativa que vamos ver se a gente consegue se o calendário estiver adequado a gente vai fazer isso em junho ainda tá certo obrigado pela atenção presidente a indicação número 2061 barra 2018 assunto instalação e desinstalação oficial prefeito municipal Paulo Pial solicitando determinar ao setor competente a instalar academia ao ar livre em área localizada na Alameda Mário de Moraes e Castro confluência com as ruas professor José Geraldo Guimarães e dona Elvira Andrade Cunha conjunto Guanabara a proposição se faz necessário pois no local não existe ponto para exercício dos moradores e tem se deslocado até o piscinão para praticar exercício quando o próprio bairro tem espaço disponível para instalar referida academia mais um requerimento número 465 assunto informação e cópia de documento oficiar ao senhor prefeito municipal Paulo Pial solicitando enviar a essa casa de leis informações sobre o motivo no cine teatro Vera Cruz localizado na rua São Sebastião número 270 bairro São Benedito existir vários vários locais com sinalização de extintor e este não se encontra nos respectivos locais a proposição se faz necessário visto que o extintor é muito importante para a segurança das pessoas que estão no teatro e no prédio em vários locais não há extintores vereador Samuel essa é uma preocupação nossa a gente que faz vários eventos ali e a gente foi até num evento de crianças de escola de escola e tem as plaquinhas lá de sinalização de extintor mas os mesmos não estão nos locais então a gente pede que a prefeitura dê uma atenção nisso daí para que a gente não corra riscos maiores e não venha acontecer nada de ruim e se chegar a acontecer que a gente tenha o equipamento lá para fazer o uso dele aproveitando aqui que o senhor provocou já trouxe o assunto a essa casa hoje sobre a marcha a gente já havia falado algumas coisas ontem mas realmente tem que estar sempre lembrando e agradecendo ao prefeito Paulo Piau ao Toninho ao pessoal da fundação que o segmento agradece ficou muito feliz não foi somente um show foi ali um evento levamos uma cultura evangélica também para aquelas pessoas nós que somos muito carente dessa cultura evangélica hoje na cidade são poucos eventos evangélicos temos vários outros eventos de outros segmentos mas evento evangélico a gente tem poucos então fico muito feliz da prefeitura ter nos ajudado a realizar esse evento com a estrutura que ali a gente necessitava e parabenizar também a todos que ajudaram na organização voluntariamente também e esse assunto da 262 vereador Samuel eu viajo muito para Belo Horizonte também fui anteontem vou domingo e a gente vê que pagam um pedágio em vão eu graças a Deus nunca precisei de usar o guincho nunca precisei parar naqueles locais que ficam disponíveis para os motoristas mas a gente paga o pedágio fica se perguntando qual o benefício que a gente está tendo em troca de pagar um pedágio se eu não me engano são quatro ou cinco pedágios e a gente não vê esse benefício porque o principal objetivo que seria o pedágio era uma rodovia duplificada e a gente não tem isso a gente tem muita sinalização já tinha falar que melhorou a sinalização também fica a dúvida e a interrogação aí mas senhor presidente era só devolvo a minha participação obrigado do vereador Fernando Mendes com a palavra o vereador Tiago Mariscol bom dia a todos gostaria de oficiar o senhor prefeito Paulo Pial solicitando determinado setor competente efetuar manutenção em galerias de água pluvial localizada na rua Turmalinas a confluência com as ruas das Laranjeiras e rua das Macieiras Mar de Lourdes Gostaria também de oficiar o senhor prefeito vereador Thiago esse aí da galeria posso assinar com o senhor claro claro vereador obrigado vereador Barberinho muito obrigado também senhor prefeito Paulo Pial solicitando determinado setor competente efetuar capina e limpeza em área pública córrego dos carneiros localizada na rua Turmalina na confluência com as ruas das Laranjeiras e a rua das Macieiras Bar de Lourdes oficiar o senhor prefeito Paulo Pial solicitando determinado setor competente efetuar operação tapa buracos na rua José Machado Borges conjunto Maringa 1 oficiando também ao senhor prefeito Paulo Pial determinado setor competente corte de parte da ilha da avenida Nilza Marques Goritá que dá acesso a rua das Magnólias Bar de Lourdes com a rua Egídio como é que chama aqui Fantato Fantato isso mesmo Bar de Conjunto Manuel Mendes tal pedido se faz necessário tendo em vista que quando o motorista está trafegando na rua das Magnólias e quer ter acesso a rua Egídio Fantato o mesmo tem que descer a avenida Nilza Goritá e virar no retorno e oficiar também ao senhor prefeito Paulo Pial solicitando determinado setor competente asfaltar a rua Alísio Prata Bar de Lourdes oficiar também ao senhor prefeito Paulo Pial solicitando determinado setor competente construir canaleta na rua Alexandre Barbosa número 1308 cruzamento com a rua Santa Isolina bairro Mercês presidente somente essas indicações de requerimento devolvo a palavra obrigado vereador Thiago Maniscal próxima inscrita vereador Franco Cartafino obrigado presidente exercício nobre companheiro Agnaldo Silva no Jardim Beraba eu estive lá esse final de semana inclusive em reunião com a nova a nova diretoria da associação de moradores infelizmente lá no Jardim Beraba foi onde a gente teve um ônibus queimado ali abaixo do campo do Merciana mas ali é um bairro que eu tenho muito carinho tem muito respeito é um bairro que precisa ser muito assistido deixar registrado aqui que a gente está de cima junto lá da está na etapa da procuradoria para que depois vai para a licitação para aquele campinho lá embaixo onde o pessoal fala chama lá de terrão aquilo ali é um aquele ali é um campinho é um local de lazer daquela comunidade onde me lembro desde o primeiro mandato o compromisso do governo municipal de realizar as melhorias para que eles pudessem ter uma condição melhor ali porque é um campo de terra tinha muita pedra nós conseguimos retirar um pouco das pedras lá mas já está em andamento um processo um projeto para que lá seja tenha uma arquibancada tenha ali os alambrados e eu acredito muito que isso vai acontecer ainda esse ano se Deus quiser logo após o meio do ano e para quem conhece ali na região do bairro mesmo eu ando muito ali e algumas reivindicações surgiram através dos moradores uma delas uma delas é uma inversão de sinalização na num dos entroncamentos ali é na rua Efigênia com a rua Enéas Guerra Terra onde esse entroncamento tem uma sinalização que se diverge de toda a sinalização dos quarteirões abaixo e ali uma vez que você está subindo num fluxo onde você tem a preferência e chega no último quarteirão você tem ali não tem mais a preferência você tem que parar as pessoas acabam não percebendo até porque a sinalização já está bastante desgastada então é nosso pedido pedido simples só para que faça a sinalização conforme os outros trechos compreendidos nos outros quarteirões evitando ali problema de acidentes que é o que vem acontecendo recorrentemente segundo informações do comerciante que tem o seu comércio logo ali na esquina aqui é uma solicitação também que a gente tem lutado muito e aconteceu que é lá no bairro Morumbi a questão de iluminação pública faltava um pedaço de uma iluminação ali na região da Ramide de Mauá de confluência com algumas ruas ali quase chegando no viaduto está acontecendo e então a gente fica feliz que os nossos pedidos têm sido atendidos eu tive também recentemente lá no na lá na escola lá na UBS perdão tive na escola também mas aqui foi na solicitação é na UBS o pedido da escola está aqui que é na escola Maria Carolina Mendes para quem não conhece é a escola lá no Poço do Calcário ela é cerca de 50 quilômetros aqui da cidade pela BR-050 ali atende obviamente maciçamente os nossos alunos da zona rural e a gente sabe que em função da distância em função da carência da região o pessoal sente muito a nossa falta sente muito a nossa ausência então me comprometi aqui a fazer os pedidos conversei com os alunos e os alunos foram bastante participativos estão antenados no que está acontecendo e solicitaram para nós por exemplo lá na escola que fosse que seja feita toda uma manutenção na rede elétrica da escola uma vez que existem salas lá inclusive que estão sem energia então falta essa manutenção nós estamos solicitando e acreditamos que a secretaria de educação terá celeridade em resolver essas demandas e oportunamente quase anexo ali a escola bem do lado para quem não conhece tem a unidade básica de saúde Eduardo Veloso Viana eu estive lá lá atende também toda essa comunidade mas como a gente já esperava algumas questões lá estão deixando a desejar a gente conversou já logo depois da visita com o pessoal responsável pela saúde bucal e que é a Marcia Nomellini lá também vai ser uma unidade que vai chegar uma cadeira porque a cadeira odontológica de lá ela está comprometida já há vários meses e os alunos lá me pediram ô Franco eu tenho que fazer um negócio no meu dente eu não tenho condição de ir lá para o Uberaba meu pai minha mãe não tem condição de me levar eu queria fazer aqui é perto da minha casa eu falei você tem toda razão e nós vamos brigar aqui então já está dado o andamento aqui para a substituição da cadeira odontológica porque essas cadeiras algumas são muito antigas eu falo antigas assim coisa de 15, 20 anos então é problema toda hora é compressor estragado então a gente está lutando e já tivemos uma sinalização de que o mais breve possível acabando algumas reformas que estão sendo feitas em algumas unidades básicas a UBS lá do a UBS lá do Poço Calcário ela vai ser contemplada e aí a população lá vai poder voltar a ter seu atendimento regularizado pois não vereador eu assinar com vossa excelência absolutamente muito obrigado outra questão aqui manutenção questão de bueiro e também solicitações que tem nos chegado principalmente via internet a gente vai lá conferir via WhatsApp a nossa equipe sempre vai em loco então tem as fotos aqui o pessoal tem pedido bastante atenção na questão do asfalto lá do residencial Estados Unidos então ontem mesmo nós fizemos a nossa transmissão ao vivo pela internet deu muita movimentação e questões envolvendo residencial Estados Unidos estavam sendo colocadas também então o que nós já estamos fazendo é pedindo essa atenção especial em relação ao sistema viário ou seja a melhoria do nas nossas vias tapar os buracos e uma coisa muito importante senhores vereadores que o pessoal tem reclamado e eu tenho chamado eles para também reconhecer a parcela de responsabilidade que todos nós temos afinal nós hoje estamos aqui vereadores amanhã pode não estarmos mais enfim mas a população nos termos gerais tem a sua responsabilidade de contribuir conosco então muita gente reclama vereador Alan o senhor já falou desse assunto aqui também a gente já cobra desde o primeiro mandato a gente fala também a gente tem que ficar atento mas um assunto que às vezes sozinha a gente não dá conta porque às vezes está fazendo um serviço em um bairro a gente está aqui a gente está atendendo no gabinete a gente está atendendo outro bairro e o pessoal fala Franco a forma com que eles estão tapando os buracos não está correta simplesmente jogam a massa asfáltica lá eles falam e às vezes fica até uma barriga parece que tem alguém enterrado lá foi até os termos que nos usaram que usaram ontem comigo e também outras pessoas ponderam a qualidade da massa asfáltica então o que eu pedi falei pessoal se vocês notarem essas ações acontecendo eu também não posso generalizar tem equipes que vão fazem o trabalho certinho né o acabamento faz a compactação tudo certinho mas tem umas que deve jogar de cima do caminhão vem um rolin só e pronto a hora que você vê a noite já o serviço foi jogado fora isso é papel nosso de fiscalização mas às vezes a gente não vê então se as pessoas notarem isso então quem está assistindo a gente quem está ouvindo a gente vê que está acontecendo de forma incompatível do que deveria tem que acionar a gente porque nós podemos ir lá e antecipar que esse problema aconteça porque se fizer furar e o buraco abrir de novo sendo que acabou de fazer o serviço nós vamos pagar duas vezes então quem paga errado paga duas vezes então nós precisamos fiscalizar isso porém volta a frisar precisamos ter o apoio e o suporte da comunidade para nos avisar então hoje tem rede social hoje tem whatsapp tudo isso chega muito fácil para nós então eu acho que esse é um papel fundamental do vereador poder fazer um trabalho de fiscalização e também a população ajudar para que isso seja de forma bastante efetiva que a gente colha resultados mas é importante a gente ficar de olho nisso a gente tem percebido que algumas vias estão sendo recapiadas pelo que parece não está tendo reclamação dessas novos recapiamentos a gente fica muito preocupado são bairros novos que às vezes são muito recentes acabam de asfaltar o pessoal acaba de mudar já começa a ter problema com buraco então significa que as empreiteiras que a forma que está sendo cobrado delas talvez está sendo aquém do que deveria porque não é o porquê tem casa popular é um bairro popular recém criado minha casa minha vida que tem que ter asfalto casca de ovo não tem que ter asfalto bom para durar cada vez mais para durar muito tempo e não ter que ficar logo que a pessoa muda já nem mudou para dentro de casa nem fez o muro já está tendo que recorrer a nós que tem buraco na porta da casa dela então esse é um trabalho que a gente tem que ficar bastante atento e é recorrente esses pedidos são recorrentes esses pedidos no gabinete vereador eu quero comentá-lo por abrir essa discussão e dizer para o senhor que até recentemente pediu ao Barbeirinho que assinasse comigo o Jardim Itália está virando uma vergonha uma vergonha eu não sei quem é que faz a assinatura final deve ser alguém da superintendência de obras até com relação a questão da espessura da massa asfáltica e da condição técnica se bem que eu fiz referência ao Barbeirinho ao Jardim Itália que já tem mais de 5 anos mas é inadmissível a forma como aquilo que se encontra e demais vias de Uberaba e que essa forma de vossa excelência conclamar a população para também ser um agente fiscalizador é fundamental porque nós não conseguimos estar em todos os lugares e temos aqui uma ação de certa forma para chamar atenção daqueles que são responsáveis pela fiscalização da entrega do serviço eu quero eu acho que além tem que ir um pouquinho além o sistema viário urbano ele é complexo eu já discuti isso com o Nagibe algumas vezes a prefeitura às vezes não tem o pessoal adequado para fazer a fiscalização desse serviço de infraestrutura mas acontece uma coisa importante gente Uberaba hoje não tem a proibição de que se trafegue dentro desses bairros veículos pesados e muitas vezes né trafegam nessas vias públicas não são feitas para isso veículos pesados realmente danificam todas as tolas mas eu acho que isso aí tem que passar para uma reestruturação urbana né nós temos que sim fazer uma cobrança do executivo para que ele possa e dê condição de ter qualidade nos trabalhos e são todos os bairros novos todos sem nenhum sem exceção todos os bairros novos tem problema de pavimentação devido a má qualidade dos serviços empregados exatamente porque é a massa sótica que é a capa fina é a subbase que não é preparada né e o município ocorre um erro muito simples é nesse período agora que ele devia estar fazendo a manutenção e tapa buracos dos locais mais críticos né que são reincidentes todo ano porque quanto entra o período chuvoso dada a umidade que tem ali a permeabilidade quando você coloca qualquer material em cima ele não tem aderência adequada como se estivesse seco perfeitamente seco então nós temos que realmente tem que ter uma evolução do setor executivo aí do do setor público nesse avanço na qualidade da empregabilidade dos serviços urbanos presidente na fala igual o nobre franco solicitou e você acabou de dizer o trânsito do veículo pesado nos deixa bem bem é traçados porque o que que acontece né Alain você como disse o nosso Itália lá a rua que o ônibus transitava ele mudou automaticamente sem ter o pedido da central ele mesmo já mudou devido que não tem como trafegar naquela naquela rua então quer dizer não é competente para um trânsito de veículos pesados então daqui a pouco vai estar todo o bairro estourado porque o ônibus vai estar mudando então é uma é uma vergonha né infelizmente isso é uma vergonha eu gostaria de até um pouquinho além porque a gente fica passando por essas demandas e elas são recorrentes aí acontece um bairro novo outro problema aí daqui um pouco o bairro outro novo é o problema aqui de novo ou com os mesmos vereadores ou com os vereadores que chegam enfim é uma coisa que é ela é permanente é recorrente também né vereador Alain então é quem realiza as obras principalmente essas maiores é não é diretamente a prefeitura são empresas que ganham os certames aí as licitações tem um recurso para executar e com certeza mas a prefeitura que recebe tem um responsável da prefeitura que faz a assinatura final aí então aí onde que eu quero chegar é o seguinte nós temos aqui é como a gente diz tem dito e valorizado muito a questão das nossas comissões permanentes nós tomamos a comissão de infraestrutura por exemplo então de repente uma oportunidade aí com com a anuência da mesa diretora já que nós não temos o know-how nós não temos a expertise nenhum de nós e a câmara não tem o profissional quem sabe um dia de forma a fiscalizar e até ajudar o executivo para saber se quem está fazendo essa obra está sendo é uma está sendo uma pessoa de boa fé está acontecendo tudo do jeito certo eu reconheço que a mesa diretora através da presidência tem condição oportunamente de contratar de forma precária para uma consulta para uma outra coisa um especialista no 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 setor para por exemplo fez um é novo o loteamento beleza contrata essa pessoa nós vamos lá fiscalizar nós vamos fazer um furo no asfalto em um lugar aleatório para saber o tanto de massa como é que foi a compactação que o vereador Aguinaldo falou porque assim nós vamos ter uma leitura um pouco mais clara e até uma forma mais fácil da gente poder explicar para a comunidade porque a gente fala com a comunidade que muitas vezes é leiga no assunto a gente fala não está certo a gente pode falar está dentro do está dentro da especificação olha aqui fizemos um estudo então é uma coisa para a gente tentar pensar aqui junto avaliar e saber se oportunamente é uma forma de trazer mais clareza transparência e mostrar que nós estamos exercendo no nosso papel e dizer está tendo buraco ou é por conta do peso ou é por conta de outra coisa pelo asfalto não é ou está tendo buraco porque o asfalto está fora da medida necessária é aquilo que eu falei na reunião ontem junto do prefeito a gente ter sempre respostas objetivas e que satisfazem as perguntas que a comunidade nos coloca aí quando a gente está nas nossas andanças e através dos meios de comunicação obrigado pela oportunidade eu encerro aqui a minha fala é a próxima escrita vereadora Denise eu até peço desculpa ao vereador Franco eu falei a próxima escrita e falei o vereador Franco na realidade é porque era Denise ela não estava plenária e eu passei a palavra para você Franco desculpa viu então a palavra vereadora Denise bom dia a todos nobres pares público presente senhores funcionários telespectadores vereador Franco o seu requerimento sobre a os técnicos sua fala eu tenho um e nós poderíamos até juntar foi uma reportagem até que saiu no jornal inclusive falando que eu falei sobre a qualidade pedir qualidade na massa asfáltica porque as pessoas reclamam que daí meia hora já estourou tudo seria bom se a gente conseguisse com essa qualidade a sua explanação aí veio muito a calhar porque como nós não somos especialistas então deu certinho realmente como é que a gente vai ver a qualidade só com o especialista verificando antes uma boa é o único jeito de melhorar um pouco essa qualidade do asfalto boa sugestão mesmo eu quero encaminhamento desse projeto oficiário senhor perfeito Paulo Pial solicitando enviar essa casa de leis projeto de leis estabelecendo que os complexos e conjuntos habitacionais somente sejam inaugurados e entregues aos moradores quando um CMEI centro municipal de educação infantil estiver pronto na localidade um dos problemas mais sérios enfrentados pelos pais ao se mudarem para um conjunto habitacional é a inexistência de um CMEI no novo bairro próximo a ele muitos pais principalmente a mãe optam por abandonar o trabalho para ficar com os filhos os filhos menores de 5 anos essa decisão sempre prejudica de furto a vida financeira da família pensando na dificuldade dos pais sugiro que viabilize junto aos setores competentes a possibilidade de criar uma lei que ao entregar um novo conjunto habitacional para a população seja inaugurada no CMEI centro municipal de educação infantil simultaneamente eu resolvi falar sobre esse requerimento porque quando inauguraram vou citar o Marajó porque na verdade eu conheço muita periferia de Uberaba principalmente bairros novos que quase todos assim eu acompanhei as obras em virtude de alimentar aqueles cães que moravam ali que sofreram acidentes enfim e terminando essas obras normalmente a gente recolheu 80% desses cães mas passado dois dias assim que começaram os moradores surgirem as ruas já estavam lotadas de animais abandonados sempre domiciliados o que ocorre até hoje o que acontece é que essas casas também são entregues sem muros nós tivemos um problema na nossa região que foi a desenfreada plantação de cana o êxito rural né e que vieram pessoas de vários estados principalmente norte nordeste e que vieram trabalhar o que ocorreu que mecanizaram nessa colheita do da cana e nossa cidade ficou aí com muitas pessoas desempregadas fora isso foram muitas delas foram contempladas com a minha casa minha vida e hoje também na sua grande maioria estão desempregadas então a gente está numa cidade realmente que nós tivemos aí o caso da Rodoban a gente percebe que ela está não adianta tampar o sol com a peneira nós percebemos que a nossa cidade está totalmente desamparada de segurança isso não vem de hoje e hoje nós estamos aqui nós vereadores eu estou no segundo mandato muitos aqui já estão até mais eu me lembro eu vereador Franco sou no segundo mandato e a gente está sofrendo uma retaliação acho que acredito que todos nós estamos preocupados até com ameaças porque as pessoas não entendem que nós não temos como resolver isso que é um problema que já vem de anos e anos atrás mas a população não está entendendo isso cobram medidas e quer que a gente resolva isso acho que todos nós estamos sentindo na pele e muitas pessoas estão ficando também estão revoltadas e o que até a gente eu me preocupo muito acho que todos nós sobre até a nossa segurança mas eu acredito muito em Deus e o que Deus determinou para a minha vida para a gente todos nós a gente sabe que nós vamos poder escapar disso mas eu gostaria agora que eles hoje culpam o prefeito Paulo Piau culpam os vereadores que estão agora nessa casa mas realmente é uma situação preocupante a gente sabe disso a nossa cidade a gente percebe que não adianta querer esconder nós sabemos que não tem policiamento suficiente não tem contingentes né e não tem como resolver isso da noite para o dia e eu acredito que o caso da Rodoban ele veio a fortalecer a mente a mente maquiavérica de de pessoas do mal que perceberam a fragilidade do nosso município e estão se aproveitando disso então nós estamos todos nós estamos é a própria sorte uma coisa que eu achei e vou falar que eu ontem à noite eu observei que os ônibus estavam tendo escolta policial hoje pela manhã os ônibus estão tendo escolta da guarda municipal que eu acho que não vai inibir nada porque todos sabem que ela não possui armas então eu acho que está colocando mais em risco até os próprios os próprios colocou outro em risco não tirou o risco é minha opinião pessoal e de várias pessoas é outra coisa que eu achei absurda que o Codal parou então os serviços essenciais também não estão não sei como é que vão ser feitos então a falta de segurança está ocasionando situações que jamais poderiam estar acontecendo como é que nós vamos ficar sem os serviços essenciais de um Codal de uma CEMIG tudo isso porque na verdade eu não sou policial não sou expert em segurança mas a minha opinião pessoal e se a gente parar aqui na rua e fizer uma entrevista com muitas pessoas vão achar o seguinte o que as pessoas estão pensando é que a polícia não está conseguindo conter e a fragilidade policial por falta de contingente está fazendo com que eles estão crescendo e cada dia desafiando mais porque se tivesse contido não estaria acontecendo mais isso eu acho que o governador Pimentel deveria olhar para a nossa cidade e dar segurança pelo menos a segurança de imediato porque não adianta esses policiais não tem como estar aqui no centro estar no Guanabara estar nos girassóis estar sei lá no Eldorado enfim não existe isso então nós estamos realmente a própria sorte é minha opinião e eu acho que de quase todos que residem nessa cidade é de assustar há uns meses atrás eram acho que pouco antes das 11 horas eu parei na fiquei sem gasolina e parei aqui na avenida Santos Dumont eu falei a hora que eu parei ali com o carro eu vi nenhum carro na rua a cidade sempre com ruas escuras eu realmente fiquei com medo de estar parado ali abastecendo o carro a gente anda realmente amedrontada não tenho vergonha de dizer isso e a gente não tem a quem recorrer os assaltos continuam só lá na Supra os dois determinados foram assaltados vizinho o Ivo viu o vereador Cacá foi roubado durante o dia com toda a sua carga de café então isso já vem de muito tempo e parece que eu não entendo essa questão porque o governador Pimentel não dá atenção nenhuma nossa cidade então a gente tem que fazer um apelo não não é possível que ele não tenha como dar um suporte para a gente em Uberaba porque do jeito que está eu acho que daqui a pouco a gente não vai conseguir infelizmente nem sair às ruas nós já somos prisioneiros todos com muro alto isso é uma cidade eu estava em Patos de Minas que vontade de ficar por lá porque realmente Uberaba está jogado as traças na questão de segurança e o que mais me deixa triste são das pessoas não entenderem isso e achar que nós somos os únicos culpados se dependesse aqui de cada um de nós essa rua estaria lotada de policiais eu tenho certeza disso nem vou falar dos meus requerimentos hoje e a questão vereador Aguinaldo da questão do desses bairros novos enquanto esse país não for um país sério um país de gente do bem o que que eles fazem é vergonhoso eu como política me sinto envergonhada dessas casas serem destinadas a essas famílias poucos meses antes da eleição tudo fundo eleitoreiro certo utilizam esse essas moradias como captação de votos todo mundo sabe disso eu não tenho vergonha de dizer porque ninguém é besta de não saber então eu acho que isso que os políticos fazem apesar de eu ser política é vergonhoso e o que eles estão fazendo há anos e anos atrás que não param está repercutindo agora repercutiu agora está repercutindo na pele de cada um de nós então eu acho que o político que age dessa maneira ele crucificou a sua família ele crucificou a sua vida não só a desses coitados que são jogados ali sem nenhuma infraestrutura numa casa que ele sai para trabalhar e chega que foi tudo roubado muitas pessoas não podem nem residir na casa ou deixar a esposa com os filhos à noite então eu acho que o nosso país ele está sendo a nossa cidade vou falar de Uberaba ela está sendo crucificada aqui por quê? por atos imorais de pessoas que querem se perpetuar no poder à custa da vida humana o que os políticos fizeram lotaram de casas populares em volta de nossa cidade nós vamos pagar não só nós todos nós porque ninguém sabe quem vai ser o próximo com a própria vida tudo por ganância no poder para enrolar o povo é isso que fazem essa casa minha vida todos nós sabemos é público notório que todo mundo que vai para a Coagra enche o caminhão de votos e agora essa perpetuação no poder essa vergonha essa imoralidade faz com que nós não possamos nem sentar nem sair nas nossas portas para receber uma pessoa que temos arma na cabeça então eu com 62 anos me sinto envergonhada de pessoas que agem dessa maneira de políticos que agem assim e muitas pessoas também se sentem envergonhadas eu estou fazendo um desabafo porque eu ando sozinho eu ando à noite eu moro longe e eu pago com a minha própria vida o risco da minha vida da minha mãe com 91 anos que mora numa casa que pode ser morta lá por causa de políticos que constroem e constroem para ganhar voto do povo isso é vergonha esse país é uma vergonha por perpetuar no poder ninguém quer largar o osso infelizmente quem não quer largar o osso é o mais podre mas quem sabe e a população está cansada e tem que estar mesmo que eu estou imagine a população devolvo a minha palavra obrigado vereadora Denise uma palavra o presidente do PR local Cacá Carneiro vereador Aguinaldo presidente muito obrigado viu obrigado pela pela referência ao meu partido também eu quero bom antes de mais nada queria cumprimentar o Leandro que está aqui presente Leandro é chefe de gabinete do deputado federal Elton Freitas está aqui presente é uma pessoa que às vezes o Uberaba não conhece porque é muito discreto mas é exatamente o responsável por tudo aquilo que o Aelton tem feito por Uberaba vem principalmente pelas mãos do Leandro que é o principal e o melhor técnico que nós temos hoje aqui em Uberaba defendendo aí os interesses do deputado do Aelton Freitas no gabinete e de Uberaba então aqueles recursos grandes aquelas obras que o Aelton manda para cá as emendas parlamentares seja da área da saúde da infraestrutura de rodovia travessias urbanas tudo passa pelas mãos do Leandro então aqui eu quero fazer os cumprimentos ao Leandro Leandro levanta a mão pessoal para te ver fazer os cumprimentos ao Leandro e agradecer a ele de público por tudo que ele tem feito por Uberaba em especial por nós do partido da república muito obrigado da mesma forma como o senhor vereador Samuel eu gostaria aqui também de fazer a minha prestação de contas para aprovação do plenário a Brasília no dia 21 do 5 que nós fomos retornamos dia 24 nós fomos em veículo oficial e nós participamos de várias agendas lá foi muito produtivo o deputado Aelton sempre muito receptivo conosco levou a gente onde nós precisávamos ir alguns lugares nós tínhamos agenda outros lugares tivemos condição de fazer agenda porque é tudo na hora e o Aelton pela sua liberdade que ele tem a sua agilidade ele liga na hora para o ministro o ministro já recebe a gente mesmo que desmarcado e a gente vai lá e resolve as coisas o Brasil é assim você tem que ir vai chega lá a gente acaba resolvendo tudo aquilo que nós temos de pendência e eu tive boas boas agendas lá junto com o vereador Samuel como já foi dito na audiência pública da comissão de viação de transportes tivemos também com o pessoal da NTT resolvendo um problema seríssimo das adutoras ali da 050 já tem uma que já foi autorizada falta só mais uma para a gente acabar com esse gargalo que é um absurdo a prefeitura ainda ter que pedir licença pedir benção ainda ter que pagar porque a rodovia ela é ela é terceirizada e a concessionária coloca mudos e fundos ali a prefeitura tinha que pagar 15 a 20 mil por mês o resto da vida então é um absurdo acho que deve ficar em torno de 5 mil reais mas mesmo assim se a NTT não liberar não tem negócio para poder fazer o que? levar água potável para aquela região para aqueles bairros que estão depois da 050 absurdo mas é assim é a lei fomos também recebidos no Ministério da Saúde pelo diretor executivo para tratar do Hospital Dia que foi excelente a nossa reunião e nós acabamos de receber agora aqui pelo Leandro uma nova reunião agora na terça-feira agora já com o Oc que é o ex-presidente da Caixa Econômica e aí o deputado Ailton ligou para o Leandro que já informou ele é o atual ministro da Saúde indicado pelo PP e vai nos receber agora no dia 12 às 14 horas então dependendo só do dia acordo aqui do vereador Samuel para ver se a gente vai manter essa agenda para poder resolver o Hospital Dia e aí dar ao Beraba essa oportunidade de ter esse hospital ao lado da UPA Mirante anexo da UPA Mirante que vai atender aí que vai diminuir 25% de atendimento das duas UPA ou seja vai agilizar para todo mundo nós estamos falando de saúde então quanto mais melhor então eu gostaria de aprovação do senhor presidente em relação a essa prestação de contas queria aqui apenas oficiar ao senhor prefeito Paulo Piau para que ele possa fazer aqui através da sua secretaria estudos técnicos da secretaria competente para poder implantar um semáforo ali no bairro Abadia na Getúlio Guaritá com a José de Alencar para os senhores entenderem onde que é e se quiserem assinar a velha do Samuel ali próximo do Zé Ferreira depois do Hospital das Clínicas onde você pega a José de Alencar e vai subir sentido a igreja da Abadia ali e já virou um gargalo muito grande principalmente nos horários de pico também pedi ao prefeito Paulo Piau aqui uma passagem elevada no bairro Jardim Santa Inês eu tenho aqui na minha ida a Brasília também o vereador Samuel vai lembrar nos corredores do Congresso depois de uma reunião que o senhor teve com o Lincoln Portela que também é do PR nós tivemos a surpresa grata a surpresa dele ter retornado do partido agora graças a Deus o Lincoln é uma pessoa de peso e eu me apresentei a ele depois no corredor lá e ele pegou e falou assim poxa você que é o Cacá é o Cacá de Iberaba você é aqui ele pegou e falou para a assessora que é o famoso Cacá é ele por que que é ele que ele falou eu pedi ao deputado Aelton aí vereador Aguinaldo eu preciso da assinatura dos 14 aqui viu presidente é todos nós eu pedi ao deputado Aelton ano passado o Leandro sabe muito bem disso ali na região sentido Capelinha do Barreiro que o senhor conhece bem nós tínhamos aquela vendinha a venda do chuar quem nunca comeu aquela coxinha do chuar né Glauco seu pai já deve ter ido lá o Braz que vai pescar e acaba passando ali para poder comer a coxinha do chuar a minha vida inteira nós crescemos toda vez que você passa naquela roda você para lá na vendinha para comer a coxinha da venda do chuar moral da história fizeram aquele viaduto acabaram com a vendinha do chuar e os moradores daquela região pediram para mim falou Cacá esse viaduto ele podia chamar viaduto do chuar em homenagem ao chuar aquela coxinha aquela vendinha que tinha ali a vida inteira eu peguei e falei olha aqui é uma concessão federal precisa ser Brasília peguei o Aelton falei Aelton nós precisamos fazer isso aqui ele pegou debaixo do braço do jeito que ele é meio doido rápido demais dinâmico foi lá e colocou o projeto para poder votar foi aprovado o projeto de lei no congresso coincidentemente o Linco Portela é o relator desse projeto de lei e ele falou para mim assim Cacá enquanto porque estava parado pendente lá enquanto não tiver uma manifestação oficial do Poder Legislativo Municipal lá na sua cidade denominando também o viaduto do chuar oficialmente com todos os vereadores assinando uma moção um documento como se fosse uma moção eu não consigo aprovar aqui então falta só esse documento para a gente poder homenagear o chuar com aquele viaduto do chuar e por isso queria pedir gentilmente a todos os senhores para poder assinar tem o nome de todos aqui para poder estar junto conosco nesse presente vereador Aguinaldo para aquela comunidade Parabéns vereador Cacá pela iniciativa bem reconhecido eu tenho certeza que todos os nobres colegas vão estar colocando aí as suas assinaturas Obrigado vereador Aguinaldo Eu quero aqui vereador Cacá assinar com vossa excelência e fazer menção a respeito do que você disse o senhor disse lá com o deputado Linco Portela e é importante a aprovação desse requerimento no dia de hoje para que dê prosseguimento ao tão sonhado nome ali conta comigo parabéns Legal né é boa ideia é bacana gostei fica marcado lá na história da continua marcado na história daquela região eu queria aqui senhor presidente é só para a gente poder falar aqui rapidamente dessa questão do minha casa minha vida eu acho que minha casa minha vida ele é um sonho ele é um sonho momentâneo sabe o governo federal manda recursos subsidiados pela Caixa Econômica Federal que vem e leva 500 famílias para uma região distante a prefeitura fica com ônus o governo federal fica com bônus ou seja vem faz as casas mas aí falta a infraestrutura aí é por conta da prefeitura falta creche falta escola escola municipal escola estadual aí falta transporte falta saúde e aí aquele sonho acaba virando pesadelo então o objeto social do minha casa minha vida ele dura apenas Fernando Mendes seis meses na hora que as pessoas caem na realidade do tamanho do problema que é e a prefeitura sabe disso que hoje minha casa minha vida pode se acabar com déficit habitacional ele é fundamental mas se não tiver os objetos sociais ele vira um problema um problemaço e aí a gente anda hoje nos bairros você vai lá no ANAT a dificuldade que aquele pessoal está tendo lá hoje no ANAT daqui a pouco vocês vão no Rio de Janeiro para saber a dificuldade que aquelas pessoas vão ter então é um sonho que vira pesadelo é impressionante a dificuldade nós temos que ter muita responsabilidade de implantar a minha casa minha vida aqui um loteamento desse Agnaldo você sabe melhor que eu o que me impressiona nisso tudo eu acho que digamos assim a nossa negligência nós estamos hoje fazendo audiência pública para fazer investimento em eliminação pública de 790 milhões de reais e nos últimos quatro anos e pelo que eu entendo esse projeto de eliminação pública já corre porque teve até processo judicial em cima dele recursos etc nós inauguramos vários bairros novos por que já não colocou nesses bairros novos exigiu das empreiteiras colocar a luz LED a iluminação LED então a gente fica preocupado com isso digamos assim às vezes falta de vontade às vezes falta de empenho às vezes falta de planejamento e criatividade então eu acho que nós temos que trabalhar muito nesse sentido inclusive esse projeto como um todo se ele realmente é viável para o município se o município tem recursos disponíveis se a própria digamos assim a própria receita gerada pela iluminação pública paga o seu investimento nós estamos hoje ninguém manifestou mas eu quero fazer o estudo nós estamos recebendo boleto para pagar a COSIPA de R$ 13,79 por metro linear de testada então quem tem um terreno de 10 metros testados vai pagar R$ 130, R$ 140 de taxa de iluminação pública se realmente isso é verídico o cidadão não está mais suportando pagar tanto imposto e nós gostaríamos de nós vamos aprofundar nisso e eu acho que essa casa tem a obrigação o presidente Doutor está aqui hoje mas ele é digamos o entusiasmo entusiasta também da Nathalede mas nós temos que ver isso o prazo de duração disso a manutenção o que custa o que vai custar daí um pouquinho nós estamos gerando despesas para os municípios que vem em cima da COSIPA vem em cima não sei o que então acaba que a gente cria uma despesa grande para o município e o município não suporta as despesas o que ele faz ele passa para o contribuinte então nós temos que pensar no futuro logicamente que a inovação são coisas modernas que tem que vir mas ela tem que vir de forma coerente e que amanhã o próprio continuo tenha condição de suportar isso concordo com o senhor eu acho que é por aí mesmo eu acho que eu não acredito que esse governo vai ter tempo de refazer o planejamento mas fica aí um ponto de interrogação que o próximo prefeito ou aquelas pessoas que tem vontade de candidatar ao executivo em 2020 mas para que venham com planejamento porque se não tiver planejamento depois fica um problemaço e alguém vai pagar essa conta e quem paga é as famílias então o ano até hoje tem traficante tem bandido eles roubam eles mesmos estão roubando todo mundo lá e nós estamos vendo aí o exemplo a curto prazo não é a longo não e nós tínhamos um exemplo em Uberaba que era o 2000 e nós fizemos mais 5 ou 6 2000 e logicamente a gente tem amigos a gente visita pessoas que são lá 2000 de outros bairros a gente vai mas falar você não pode ir à noite é um absurdo como é que você não pode visitar um bairro seres humanos porque tem elementos que um ou outro que realmente praticam mal e às vezes não se ocupa deles a própria sociedade levou eles a essa condição a gente tem que respeitar e tentar ajudar mas infelizmente a gente tem que pensar no futuro eu trago aqui algumas palavras do prefeito o Rodrigo Zacu e falo olha construir um hospital construir uma creche construir uma escola é fácil difícil é mantê-los então a gente tem que pensar nisso é uma experiência que a gente traz pessoas que realmente tem a sensibilidade e visão de futuro e a gente tem que ter essa visão é muito rápido é muito rápido apenas para corroborar com esse processo todo e dizer Cacá que conforme bem disse o Aguinaldo essas ausências de equipamentos sociais em algum momento também eles não são dependendo do nível de comprometimento eles não impedem que o município estabeleça políticas seja de esporte de ação social de lazer de cultura porque nós tendemos muitas vezes é dizer o seguinte eu não tenho uma quadra mas numa rua eu posso fazer um espaço para a prática esportiva eu não tenho um teatro a céu aberto mas eu tenho uma praça que eu posso construir um espaço para as manifestações culturais eu quero enaltecer a sua fala no sentido de estarmos atentos a essa ausência dos equipamentos mas a ausência do poder público de fazer levantamentos e instituir políticas de ocupação desses espaços habitacionais que são colocados e muitas vezes Cacá desatrelados até entregues deliberadamente considerando que nós temos conforme você bem disse acabou de citar alguns exemplos espaço e Uberaba que carecem inclusive uma ação de promotoria Cacá porque foram entregues em condições extremamente complicadas apenas como forma de fortalecer a sua fala e destacar o quanto é importante trazer esses temas aqui e aqui é o fórum para isso viu Cacá eu também aqui na minha fala eu estive lá o ano passado no primeiro se liga na terceira idade foi mesmo e fiquei extremamente feliz de ver você com essa bandeira e evidentemente você vai ter todos nós é a maior demanda populacional a partir de 2020 e eu quero te cumprimentar obrigado eu não vou poder estar presente aqui no segundo se liga na terceira idade mas quero estar com vossa excelência nas ações que o senhor desenvolve por tratar seja de uma ação extremamente importante de interesse social coletivo e é alguém com sensibilidade vossa excelência que traz aqui essa ação viu muito obrigado Alan obrigado fico extremamente feliz eu quero encerrar minha fala Aguinaldo exatamente falando do evento nós vamos fazer o nosso segundo se liga na terceira idade é um evento muito bem organizado por uma assessora que eu tenho que ela é uma assessora segmentada só cuida para mim da terceira idade que igual o Alan falou a demanda a partir de 2020 vai ser extraordinária nós estamos envelhecendo mas envelhecendo com saúde graças a Deus e esse evento é para atender o ano passado deu 480 senhores e senhoras da melhor idade foi maravilhoso eu pedi o pessoal da minha equipe para poder colocar na mesa dos senhores eu gostaria muito que vocês pudessem estar presente lá comemorar comigo celebrar na realidade celebrar a vida aqui é sem política é o momento de todos nós irmos lá e as apresentações culturais vereador Aguinaldo presidente são todas organizadas por eles próprios ou seja a gente faz um evento a gente só canaliza o evento mas é eles que vão apresentar a plateia é eles o público é eles é tudo para eles então eu acho que nós enquanto cidadãos enquanto homens públicos nós temos apenas que prestigiar e a presença de vocês dos senhores lá muito me honrará e é claro que honrará também as nossas a nossa galera aqui da terceira idade muito obrigado Deus abençoe vocês eu vou falar o presidente muito obrigado muito obrigado e esse mesmo você está dando oportunidade das pessoas fazerem entre elas parabéns nós temos aqui um requerimento 517-2018 do vereador Franco da Carta Fina oficial sobre o superintendente do aeroporto de Uberaba Carlos Alberto Menezes da Costa enviando-lhe para participar da reunião ordinária nesta casa de leis para explanar sobre as atividades da empresa na cidade de Uberaba a Infraero é responsável pela atividade do aeroporto de Uberaba e está comemorando 45 anos o atendimento ao pleito não apenas complementará as atividades legislativas na ocasião mas principalmente esclarecerá os municípios o funcionamento dessa conceituada empresa contando com a data oportuna poderá ser mantido pelo efeito tal 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 então tem uma data sugerida aqui depois a gente vai ter que ver ali com a casa legislativa dia 21 do 6 então fica aqui também com o requerimento do vereador Franco Carta Fina nós temos um requerimento de autoria do vereador Agnaldo Silva presidente desta casa hoje em exercício oficial do seu prefeito municipal Paulo Pial solicitando-lhe determinar o setor competente cascalhar e patrolar todas as vias públicas do loteamento chacra localizados no bairro rural Santa Fé na realidade ali a gente tem que realmente fazer um levantamento do GREIT porque na época o loteamento foi aprovado com as vias muito estreitas e realmente tem criado vários pontos de alagamento a gente esteve visitando lá a comunidade e esse é o período propício então a gente está encaminhando isso e provavelmente vou pedir uma reunião com o secretário do agronegócio que é a responsabilidade dele na zona rural então a gente vai pedir para que faça nesse período agora não chuvoso também solicitar ao seu prefeito Paulo Piau realizar manutenção para atoramento cascalamento de todas as vias públicas do loteamento chacra morada do verde esse já é um loteamento urbano mas nós tivemos em contato com o presidente da associação já fizemos um ofício para a MGO solicitando lá uma fresa asfáltica porque realmente é um loteamento que merece um carinho especial ele já está bem habitado está próximo ao setor urbano então a gente tem que dar atenção especial também vamos fazer um trabalho diferenciado que a gente consiga nesse período atender os moradores daquela região pedimos aqui atenção especial também ao seu prefeito municipal para manutenção e reforma e instalar iluminação pública com lâmpadas se possível LED na praça Manoel Anacenso Ferreira circundada pelas ruas João Tomé Silvério Gomes Caetano e Panamá lá no bairro de Olinda de Laura se faz necessário mesmo porque inclusive a poda de árvores naquele local uma vez que realmente a praça não tem nenhuma condição é que os munícipes daquela região frequentem a praça no período noturno nós temos mais algumas indicações e requerimentos daquele bar que vão ser aprovados em conjunto com as demais aqui eu tenho também um requerimento de suma importância e a gente vem falando aí depois do que aconteceu em Janaúba nós temos ali a escola Sítio Pica-Pau no bairro Amarelo no bairro do Tunas ele funciona de forma precária os alunos na hora do seu recreio também nas atividades extra-sala eles tem que fazer na praça que é aberta ou na rua dado o espaço pequeno da escola nós temos uma área já definida que vai ser construída uma unidade nova lá no bairro Serra Dourada mas não tem recursos ainda disponibilizados para tal então a gente está pedindo ao município que faça ali o cercamento do entorno se não for possível de toda a praça mas pelo menos da rua em frente à escola para que as crianças os professores os funcionários públicos que ali trabalham tenham mais segurança nós tivemos aquele acidente lá em januária ocorrido no ano passado e logicamente que a gente não pensa que vai ocorrer no nosso município mas uma hora ou outra dado o distúrbio que hoje está acontecendo em todas as regiões do país pode acontecer uma fatalidade ali e a gente tem a obrigação de alertar o município para isso como legislador nós temos outros requerimentos e indicações não tão menos importantes no Azanã no Jardim Esplanada também no Residencial 2000 no Jardim Triângulo no Bairro Abadia no Bairro Mercês temos duas indicações aqui lá no Bairro Seriema e também no Jardim Espírito Santo que não são menos importantes mas nós entendemos que elas serão atendidas pelo Executivo e nossa equipe juntamente comigo vamos estar acompanhando lá junto o Executivo para que os serviços sejam executados e não tendo mas não inscrito eu coloco em votação as indicações e requerimentos aqui apresentadas pelos novos colegas os vereadores que aprovam as indicações e requerimentos aqui lidos permaneçam como estão aprovados os requerimentos e indicações lidos aqui hoje que serem encaminhados ao Poder Executivo para as devidas providências e principalmente para atender os nossos municípios que estão carentes e necessitados de muitas ações do Poder Executivo sob a benção e proteção de Deus e em nome do Poder Legislativo de Uberaba declaro encerrada a presente reunião um abraço a todos boa tarde a todos os ouvintes da TV Câmara gostaria de reforçar aos novos colegas que hoje temos e hoje temos uma homenagem especial às 19 horas e 30 minutos e gostaria de contar com a presença de todos muito obrigado boa tarde Música 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 Música